Let's go! Estamos ao vivo para todo o Brasil? É, parece que estamos, mas vamos aqui deixar rolar os segundos aí. Vamos lá! Meus amigos gamers, e aí, como é que estão vocês nesse frio aí? Só Deus, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Hoje vamos falar, né, cara, de um assunto polêmico, um negócio que vai mexer com a comunidade, vai ter gente aqui nos comentários querendo contestar várias coisas, várias coisas, Vini. E, cara, é o seguinte, antes de entrar em qualquer tipo de debate, entrar na nossa pauta, vou esperar aí o Sérgio entrar primeiro. Não, não, vamos começar aí, vamos ver se o Sérgio vai entrar, né, que ele vai entrar. Ele vai entrar? Ah, na live. E essa, rapaz, né, hoje nem começou, nem esperou, a delícia já veio, já. Mas, cara, é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou falar aqui pra vocês. Essa live não tem intuito nenhum de atacar ninguém, ninguém. São apenas nossas opiniões aqui, nossa visão do mundo dos videogames, e no que acontece entre os canais retrôs. retrôs, não vou citar ninguém aqui, nome de ninguém, deixar logo aqui bem explícito no começo da live, pra pessoa, ah, você tá falando de tal, tal, ó, as pessoas são livres pra jogar onde elas quiserem, tanto nos emuladores, tanto quanto nos videogames, entendeu? Eu só acho que, como a própria título da live diz, é, eu acho o seguinte, é, ultimamente estão gourmetizando demais os videogames, tipo, ah, live direto do emulador, direto do, não, live direto do console real, como se isso fizesse alguma diferença. Cara, jogatina é jogatina, cara. Não importa se você tá jogando, se você tá jogando no console, no emulador, no Raspberry Pi. Você vai, você vai, você vai perder os frames, né, Wilson? Não, no Raspberry Pi, no, no, como é que é, no Mister, né, que é coisa de burguês safado. Não, jogatina. O bagulho custa o Playstation 5, né, Wilson? Então, cara, aí os caras ficam falando que é preservação de, de, muito caro, mano. Mas, pois é, vou logo deixando isso aí, cara, O, o Lohan aqui tá pirando no cabeção, mas, é, mas eu quero deixar isso bem claro. As pessoas podem jogar onde que for. Eu acho que a jogatina não tá, não tá acima de, de, os consoles, os consoles real, não tão acima de jogatina nenhuma, cara. Pode jogar onde que quiser, cara. Dependente da, da plataforma, se é, se é emulado, ou no hardware real, ou no hardware, é emulado, né? Consoles chineses aí, ó, maravilha. É, é, é. Portáteis maravilhosos. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, o, pra dar tempo, né? O, Lohan falou que já tá aqui, esperando a live começar, já começamos, né? Uau! Se não fosse emulador, eu não teria jogado Game Boy, nunca na época. Aí, Obim, tá vendo? Jogar o, jogar o, o portátil de loser dele. E, viva os emuladores, isso aí, mano. Meu amigo Nilson chegou aí agora também. Ah, o Nilson é caloreto, é por isso. Ele tá falando que tá sentindo frio, não. Ele tá falando que esse frio que eu tô sentindo. Tá frio sim, cara. Lá fora tá frio. Mas... Mas lá fora tá frio, e aí dentro tá quente? Ui! Ó, o Sérgio chegou. Chegou agora, Sérgio. Então, vamos primeiro pra... Ó, vocês já estão aqui, ó. Do meu lado aqui tá meu amigo Vini, que sempre tá aqui me acompanhando. Quase, tá quase virando meu escudeiro. Que tem alguém de baixo aí que é complicado. Complicado. Complicado, né? Meu amigo Sérgio. Vambora, Sérgio. Bora, Sérgio. Acorda, Sérgio. O Nilson, seria a próxima live, Amigos Traíras? Mas vamos lá. Seja bem-vindo, meu amigo. Vambora aí, começar essa live. Meu amigo Sérgio. Fala Trairás. Como é que tá aí? Já fiz a pergunta? Não, né? Não. Boa noite, ô Farmac. Ó, vou te falar. Se você quiser, ô Sérgio. Se você quiser deixar... Se você deixar mudo, tá vazando o som. Depois, na hora que você falar, entendeu? Tá, vamos deixar mudo aqui. Beleza. Vamos lá. Ô, Vini, vamos aí começar, então, cara. Já depois do disclaimer, né? Desse disclaimer, vamos começar aí a pauta. Mas antes disso, não podemos esquecer, Vini. Aquela, meu amigo, aquela. Aquela. Aquela intro de versos, meu amigo. Te chamando pra porrada. Voltamos e agora sim. Vamos lá, vamos. Rapaz, essa pauta, eu vou te falar, viu, meu irmão? Essa pauta parece um tanque de guerra passando por cima, hein? É melhor essa pauta, eu só diria uma coisa. Tira o ar dessa pauta aí e fica o quê? Vamos lá. A emulação e a preservação dos games antigos pra você vir, né? Necessidade ou é pirataria, safadeza? E aí, meu cara? Cara, nós estamos em 2022. Eu vou puxar o comentário ali do nosso amigo nintendista de OIU. Ele falou que a única forma dele ter conhecido o Game Boy foi através da emulação. Então, o ano é 2022, a gente tem algumas empresas trabalhando com a preservação de consoles. Algumas empresas não. Microsoft, de fato. Que tá tendo um cuidado, que ela mesma já deixou público isso. Que tudo que os recursos técnicos e legais permitissem pra trazer de conteúdo retrô antigo da empresa já estava disponível. Isso é legal. A empresa se mobilizou e massa. Mas a gente vê uma Nintendo engatinhando nesse aspecto. Uma Sony. A gente vai ver agora no Spartacus, né, galera? Como é que vai ficar essa situação? Cara, ainda é uma necessidade, tá? Muita coisa a gente não teria acesso se não fosse a emulação de forma que é aquela, né, cara? Como é que você, tipo, sei lá, um Spec Ops da vida, um jogaço. Que um Metal Gear Solid 4, que você precisa ter um Play 3, um disco físico pra jogar. Cara, é necessidade. É história. É um conteúdo que não pode ficar perdido, então. Pra mim, necessidade. Ainda, tá? Ainda. Talvez no futuro. Não sabemos. Mas 2022... No caso, engloba todos os emuladores, né? Porque tem gente, já ouvi aí, de uns caras aí, não vou falar quem. Deixa abaixo. É o seguinte. Abaixo? É só vale... Gente, rapidinho. Não, não é o Sérgio, não. Pode continuar falando aí. Tô voltando. Não, não é o Sérgio, não. Não é o Sérgio, não. Mas, é... É o seguinte. O cara falou bem assim que ele... 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 As emulação, no caso, né? Ele acha muito legal os emuladores que... É tipo assim, os antigos, né? Os antigos emuladores, ele acha tudo beleza. Mas, se fizer emulador de Switch, pra ele é errado. Não pode. E não sei o quê, não sei o que lá. A gente vai ter espaço pra discutir sobre isso depois ou não? Não, pode falar, cara. Porque eu acho que não tem esse tópico. Quando a gente fala de preservação, é algo que já passou. Não acho legal o emulador do console atual. Porque, assim... Eu acho que nem a emulação, cara. É a ISO, né, cara? O cara conseguia a ISO. É... Porque, assim, mano... É... Você... Tipo, tem um console que tu gosta. E... Tu tá vendo uma emulação. É um desbloqueio e tal. Cara... As empresas vão tender a se afastar desse console. Porque vão tender a vender menos. Porque a galera vai piratear. E aí, tu acaba ajudando a destruir a história desse console. Teve consoles no passado. Ah, Vinícius, Playstation 2. Ah, Vinícius, Nintendo DS. No caso da Nintendo, eu acho difícil, cara. Porque os nintendistas é muito fanboy. Eles preferem comprar mesmo o aparelho do que emular. Quem sou eu? Eu acabei de adquirir um Nintendo Switch Lite. Pra deixar minha conta Nintendo original no Lite. Vou desbloquear meu V1. Porque eu tô sem condição de comprar, assim... Muitos jogos. Então, assim... As franquias que eu gosto. Pokémon, Mario Kart. Pra jogar online. Vou comprar tudo. Continuar comprando, mas... Eu acho isso errado? Acho. Sou um hipócrita. Porque eu tô fazendo isso. Também sou. Ó, eu acho o seguinte. Eu não sei se você lembra. Eu... A primeira vez que eu emulei o Yuzu, né? Que é o emulador de Switch. É... Ele é tão fantástico. E olha que o emulador ainda tá em fase de teste. Tão melhorando ele ainda, até hoje. Mas, cara. Ele é tão fantástico. Não sei se você já... O Sérgio uma vez, eu acho, mostrou. Eu mostrei. Cara, além dele deixar a resolução interna do videogame melhor. Tirar serrilhado. Cara, ele é muito melhor que o console. Mas muito melhor. Mas essa... Em Android, né? O Switch. Então, facilita muito. Eu sei que é o seguinte. Os caras... Não sei como. Não sei como. Eu consegui pegar o Metroid quase três dias antes do lançamento. Metroid Dread. Eu zerei antes de ter... Eu zerei antes de ter qualquer playthrough no YouTube. Cara, eu zerei com 70%. Não zerei completo, não. Mas, tipo... Eu fiquei besta que... Quatro, cinco dias depois já tinha Speed Rum, malu. Dos caras. Rapaz. Isso que é complicado, sabe? Porque, assim... Tudo bem que é o vacilo de construção da Nintendo. Ter permitido, primeiro, o desbloqueio do console. E essa facilidade de emular. De vazar esse tipo de coisa, né, cara? E vazar é complicado porque você não tem muito controle, né, cara? É coisa que vai pra imprensa e os caras vazam, mano. Não. Uma coisa que eu acho que a Nintendo é... Cara, localização, pelo menos em legenda. Cara, o jogo nem tinha saído, Vini. Só tinha inglês, né? Francês, alguns, assim, idiomas principais, né? E, cara, não tinha português. O que os fãs fizeram? Português. Na semana... Não, você já tinha o jogo... Antes de ser lançado o jogo, já tinha as legendas em português. Ou seja, os fãs são foda, cara. A própria... A própria empresa, ela acaba ajudando a pirataria muitas vezes. Pois é, cara. Aí os caras falam bem assim... Ah, não. Olha só como é que o nível de fanboy do cara. Ah, não. A Nintendo não pagou a localização de legenda. Porque é muito cara, gente. A empresa não é Nintendo. Não é qualquer empresa, não, gente. É a empresa que está há 200 anos no mercado e tem dinheiro. Não é a empresa falida, não, gente. Para localizar e legendar não é tão caro assim, não. Dublagem que é um pouco mais cara, né, Vini? Agora, localização e legenda? Uma vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Pelo século XXI, cara. A gente envolve atores, você envolve sindicato. É bem complicado. E teve uma época que teve até um movimento nos Estados Unidos dos atores pedindo salários melhores. Meio que fazendo acordo com essas empresas de games. Cara, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar a minha opinião, né? E se o Sérgio não chegar, a gente vai para dois e ele para lá um, né? Fazer o quê? Ele está lá agarrado lá? Mas boa noite, Helder. Seja bem-vindo, meu cara. Vamos lá. Bom, o que... Olha, ele chegou. Deixa ele botar o fone de ouvido. E como eu ia dizendo, o Sérgio sempre está errado nesse aspecto. Ou ele chegou. Ele está zoando. Mas vamos lá, Sérgio. Você ouviu a pergunta? O que é que eu repito? Repete aí. Bom, vamos lá, então. A primeira pergunta é o seguinte. A emulação e a preservação dos games antigos, né? É necessidade ou pirataria? Você acha que é safadeza dos caras? Não, é um monte de pirata mesmo. Ou é necessidade? Tipo, não. É igual eu estava falando com você lá. O emulador de Playstation mesmo, de Mega Drive e de Super Nintendo, praticamente é a mesma coisa que jogar no console e com algumas features muito melhores, né? De Playstation está tão melhor, o emulador de Play está tão melhor que você liga o Play, igual tinha um Play aqui com RGB SCART e conversou e tudo. E não chega nem a um filtro que os caras colocam em 3D, melhora. E aí, o que você acha? Sim. Eu acho que a emulação, ela impulsionou. Aumenta um pouquinho mais o seu microfone, vê se está no máximo. Está baixo? Espera aí. Um pouquinho. Não, não está baixo, mas está... Melhorou. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Aqui parece que está no máximo. Morreu. Aí ele bota para fechar. Ai, meu Deus. Vamos lá. O Neus está todo coberto demais hoje. Não estou entendendo nada. É, Net Trip. Está frio, meu irmão. É porque ele está acostumado a ver os mamilos dele, né? O frio chegou no Espírito Santo, cara. O frio chegou em Cariacica, meu irmão. Deve estar batendo lá 25 graus. É, normal. Você sabe, o lugar que faz muito calor, cara. Lugar que faz muito calor. Espera aí. Espera aí. Eu fui por muitos anos o imundo da emulação. Está nada. Você não é imundo, não. Você está certo, cara. Mas vamos lá, Sérgio. Continue aí. Vamos lá. Eu acho que ela é totalmente necessária. Porque tem muita gente que não conheceu. Muitos sistemas, muitos jogos. E não conhece ainda, né? É, e ainda não conhece. Eu, por exemplo, só fui jogar PC Engine com emulador. Sim. Nunca. Nunca vi um, assim, pessoalmente. Já vi muitos videogames. Aí, por exemplo, o Neo Geo. Tem gente que fala assim, ah, nunca vi um Neo Geo na minha frente. Não, isso eu já vi. Mas PC Engine, ou Bandai, Bandai Pimpim, esses videogames malucos. Você só vai conhecer com emulação. É, Pimpim, né? Nunca joguei. É. E, assim, eu, até hoje, nunca joguei Zeebo. Estou esperando a emulação de Zeebo. Seria interessante. A pessoa fala assim, vai pra que Zeebo? Não. Tem alguma coisinha interessante ali que vale a pena você jogar. Double Dragon. O Double Dragon tem interessante. Já vi que é um bom jogo. E também, cara, bem ou mal, é uma pirataria. Não o emulador em si, mas sim as ROMs. Porque é propriedade intelectual. Mas tem muito caso, Sérgio, que, tipo, tem muita empresa que não existe mais. Você tá ligado disso? E lançou um jogo. Muito, muito. Como é que é o nome? Abandona o Air, né? Abandona o Air. Tem vários, mas não é pouco jogo, não. Muito jogo, que nem existe mais empresa. Ou foi vendida pra outra empresa. E é propriedade intelectual daquela empresa. Só que ela não mexe, tá lá, nem lembra que comprou. Entendeu? Porque, por exemplo, na pergunta você botou assim. A emulação é a preservação de games antigos. Ela não é a preservação. Mas ela é uma grande impulsionadora desse movimento. Sim. Porque, por exemplo, se a emulação não existisse, teria um pessoal que teria seus cartuchos guardados aí nas estantes. Ou até... Antes da emulação já existia aparelhos que copiavam backup de cartuchos. Então, tipo o Magicom, que você gravava em disquete e armazenava o jogo ali. Eu falei muito, eu formulei muito essa pergunta, porque uma vez que eu tava conversando, não sei com quem, que tipo assim, porque por mais que a gente goste, Vinícius, eu também curto videogame, mas a emulação é o futuro dos games antigos. O negócio é o seguinte, porque daqui a uns tempos, cara, nenhum desses consoles que a gente tem não vai funcionar mais. Por mais que a gente tenta melhorar eles, trocando capacitor, trocando os negócios. Vocês, pô, fui testar os consoles e já tive duas baixas sem usar os consoles. Aí, ó, tá vendo? Daqui a uns dias não vai funcionar mais nada disso, cara. Então a emulação, infelizmente, é a saída de muitos, cara. Ainda bem que ela existe, né? Daqui a uns dias, por exemplo, pô, não tem como você testar mais um Atari real, cara. Porque é um consoles aí que tem mais de 50 anos, cara. Entendeu? É um videogame que já tem mais de 50 anos. Super Nintendo mesmo tem mais de 30. Playstation tem mais de 20 já. E esses hardware mais novos, né? Mais novos, assim, mais novos, né? Eles não são tão resistentes quanto a era 8 e 16 bits, que parece que foi feito pra durar, sei lá, 50 anos. Entendeu? Agora, assim, só pra amarrar esse primeiro tópico, o que o Sérgio falou é muito interessante e, de fato, dá pra gente amarrar, né? A emulação é a preservação de games antigos. Ou seja, pirataria a emulação propriamente não é. É o conteúdo, a ROM. E quando a gente fala de preservar games antigos, é uma necessidade. Porque as empresas não estão sabendo lidar com isso. Então, acho que isso amarrar legal. Por exemplo mesmo, cara, na época, em 2006, quando eu achei o meu primeiro computador, eu vi os meus amigos jogarem Game Boy Advance. Só que, na época, era muito caro, muito caro. Cara, eu já ganhei o lance lá. E eu acho que passou, acho que um ano depois, né, Sérgio? E já tinha o Visual Game Boy, não era? O Game Boy Advance. É, cara, eu lembro tudo desse emulador. Eu acho que era NoCast GBA o nome dele. O NoCast era um deles, mas o que mais popularizou foi o Game Boy Advance. É o Visual GBA. Eu tinha esse emulador. Cara, eu fiquei louco. Quando eu vi aqueles Castlevania e Metroid, mano, me doidei, doidei. Tô louco. Fiquei louco. Enquanto que eu não fiz 100% de tudo. A gente metia a tela em 4X e ficava muito cagado. Por causa que a resolução... Nossa, embaçava tudo. Sérgio! Sérgio, joga tudo embaçado! Aí, mano, na moral... Eu, se eu pudesse, eu criava uma skin com GBA em volta, assim, e deixava a tela menorzinha. Fica legal também. Mas tem! Tem, 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 tem. É só mexer um pouquinho que consegue, pode dar. Mas tem. Cara, e pra mim aquilo, tipo, falei, caramba, velho. Saiu o emulador, cara, e eu aproveitei muitos jogos. Naquela época eu joguei muito emulador, esse emulador de Game Boy Advance, né, cara? E logo depois já tinha o de DS, que os caras estavam, estavam full ataque, mano. Os caras estavam sinistros. Esse sim, o no-cache era o bom, o foda. Sim. Só que na época tinha que ter um PC sinistro, meu PC já rodava o visual meio... Não, o PC era zoadinho, ele rodava bem o no-cache. Não, o Game Boy sim, mas o DS era mais complicado. O no-cache do DS, ele rodava bem até. O Windows Visa... As primeiras versões, né, cara? As primeiras versões eram mais bugadas, né, cara? Mas vamos lá pro segundo tópico, né? Já estamos 20 minutos aí no primeiro. Esperando o príncipe. Agora é o Sérgio que começa. Mas vamos lá pro segundo tópico. Por que a emulação de games está cada vez mais popular hoje em dia, Sérgio? E aí? Por que você acha que... Você é emulador. E aí, por que você acha que a emulação está no nível de... Assim, está muito popular, mas era pra estar bem melhor, né? É porque os caras estão glamourizando aí muito os consoles. E aí, Sérgio? Ela está popular por conta das empresas. Estão abraçando agora com esses consoles mini. E até coletâneas, às vezes, que eles lançam. Só que ela não é vendida como emulador, né? Ele é vendido como retrô. É sempre... Ah, você vai jogar um jogo retrô. Você pegar aquela coletânea que o Vini tem aí do Super Mario aí. Que vai ler um emulador rolando de fundo as pessoas. Mas ainda muita gente não conhece emulador. Eu tenho um amigo do Rio, que um dia desse eu fui mandar pra ele e falei assim... Rapaz, ele estava querendo instalar um jogo de PC. Aí eu falei... Rapaz, bota um emuladorzinho nesse notebook seu, que era um computadorzinho mais fraquinho, né? Não aguentava. Eu falei... Bota um emulador aí. O que que é isso? Falei... Rapaz, ele não conhecia, Vini. Ele não conhecia. Aí eu coloquei pra ele lá, fiz um acesso remoto que ele tinha e viu, né? Botei pra ele lá. Rapaz, o moleque ficou doido. Ele ficou doido. Parece aquele bebê do cara saindo da caverna. Ele descobriu o fogo. Sério, ele não sabia nem como botar pra funcionar. Não fazia ideia do que que era emulador. Aí, beleza. Ele aprendeu agora esse conceito e joga direto. Mas eu sinto que tem muita gente... É aquele papo do Steve Jobs. Você vende a facilidade pra pessoa. Então, tem muita gente que já ouviu falar, mas não... Tipo, ah, não vou botar a mão nisso não, que é muito complicado. Aí as empresas vendem a facilidade. Eles já te dão o pacote fechadinho, bonitinho. Aí hoje em dia tem retro-achievements. Tem várias funções extras e outras coisas. E é aquilo, né, Sérgio? Tem cara que não conhece porque é birrento, bate o pé. É aquele cara colecionador que ele bota um valor sinistro nos consoles dele. Não, não joga em... Fala bem assim, eu não jogo em emuladores. Já vi falar, falei, caraca. Esses aí, na verdade, são os que mais conhecem, tá? Porque eles estudam pra chegar no debate e colocar o emulador pra baixo. E tem cara que fala que não gosta de emulador, já emulou a vida toda. Aí agora, só porque tem o console, fica glamourizando o console. Ah, meu console é isso. É, eu já larguei muito tempo os consoles, assim, tanto por necessidade quanto praticidade. E outra, gente, essa galera dos jogos certificados que ficam idolatrando o console... Ah, não, isso é muita viadagem, pelo amor de Deus. Se eles não usam emuladores, eles não jogam. Porque da caixa acrílica o jogo não vai sair. Cara, é isso que eu não entendo, Sérgio. Jogo é pra jogar, velho. Como é que o cara me deixa o negócio dentro do AquaPlay, velho? Pô de Deus, mano. Eu fiz até essa brincadeira lá naquele vídeo, lá da comédia, lá da entrevista. Sim, sim, aquele vídeo é magnífico, velho. Melhor vídeo. Não, é... É porque eu tenho uma galera, cara, que eu juro pra você... Eles não gostam de videogame. Não gostam? O cara não joga? Não gosta, não gosta. O cara é colecionador e nunca jogou vídeo. Que perda é essa, mano? Não entendo, mano. Eu não sei. O videogame virou criptomoeda. Eu não tenho coragem. O caso tá muito caro, então os caras têm pra revender. É. Ué? Eu, assim, se eu tivesse guardado tudo até hoje e estivesse usando emulação hoje em dia, eu venderia tudo. Olha só, Sérgio. Não sei se você já ouviu falar. Tem uma cidade aqui perto. O nome é Vila Velha. Eu fui nessa feira de Vila Velha, né? E, cara, é isso. Tem tempo já. Acho que foi em 2014 ou 15. Não, acho que foi em 2014. Cara, eu fui na feira. Tinha um monte de lança pra vender no chão. Aqueles monte de... Tá ligado, né? E tinha um senhorzinho, cara. Vários cartuchos do PNT, nem sabia se tava funcionando. Aí tinha um cartucho de Super Metroid, pirata, sem bateria. Aí eu cheguei pro senhor e falei, quanto senhor quer nesse cartucho? Na época, eu pegava ainda jogo, né? Aí ele falou bem assim, ah, me dá 120 reais, porque na internet tá 120. Aí, caraca, meu irmão. Ele já foi lá tabelar lá, olhou lá. É, eu falei, caraca, o véio maldito, bicho. Aí eu falei, eu quero ver se esse véio entende mesmo. Beleza. Não tem velho bobo mais, não. Aí, mano. Ele, assim, todos os cartuchos que ele me mostrou tava caro. E ele falou, tem esse cartucho aqui, mas tá estragado. Não sei se funciona. Eu botei lá no videogame e não funciona. Aí, sabe qual cartucho que era? Aquele do X-Men. Bom pra caramba o jogo. Aí eu falei... X-Men, Mutant, Apocalipse. Apocalipse. X-Men, Spider-Man? Aí eu... Não, esse é ruim. Aí ele falou bem assim. Aí ele falou bem assim, me dá 10 reais isso aí. E eu olhei o cartucho no fundo. O cartucho só tava com o zinabre, cara. Era só limpar com álcool isopropílico e funcionava. Cheguei em casa, dei 10 reais no cartucho. Cheguei em casa, passei álcool isopropílico embaixo, né? No conector dele, do cartucho. Cheguei lá, coloquei no videogame e funcionou, velho. Ah, meu irmão. Os caras é teço, mano. Mas vamos lá. Mas é assim mesmo. Vini, você entendeu ou o que eu repito? Não, tô aqui com a porta aberta dessa vez. Agora eu tenho formado. Não, tá mais pra pôr. Cara, eu vou te falar. Ainda digo a nível de Brasil, mano. Tá difícil comparar videogame aqui, cara. Ô? Nossa. Difícil. Que isso é um jogo? Pois é. A gente veio de uma fase retrô ali, que começou no final dos anos 2000. No final dos anos... É ali... 2005, 2010. A gente teve uma grande fase retrô. Depois os indies meio que dominaram o mercado. Eu acho que os indies tomaram espaço dos jogos retrô por algum tempo. E aí os jogos retrô voltaram com uma certa empresa, que eu não vou citar o nome aqui pra não tomar um processo. De certificação, de jogos, né? Aí a gente teve toda essa mercantilização do retrô. E chamou a atenção da galera. Pô, que jogo é esse? Que maré é esse? Que custa mais de um milhão? Deixa eu baixar aqui pra jogar. Então, assim, a emulação tá mais popular primeiro porque a galera tá se interessando. O Playstation 2, por exemplo, é o novo retrô. O Playstation 3 é o novo retrô. Xbox 360, né? Pois é. E a emulação deles aí, tão de vento e popa. O Playstation 3... Tá melhorando. Tem muito que melhorar. Eu acho que ainda vale a pena ter um videogame. Ainda vale a pena ter um videogame. O próprio Xbox, caixote, tá evoluindo bastante. Então, assim, cara... Tá bem melhor, né? Eu acho legal isso. Preservar os jogos. Tem jogos que a galera tem que jogar, mano. O Metal Gear Solid 4, mano. A galera geral tem que jogar, mano. E tá super jogável. 60... Eu acho que... Maravilha. Eu acho assim, Alvini. Que também tá muito popular pelo seguinte, né, cara? É aquilo. Os preços dos usados estão muito altos. E tem o lance dos vendedores aí, mal caráter. De jogos que venderam milho-seller. Lembra? Que tem aquele selo de... Vendeu mais de 5 ou 10 milhões da Nintendo. Lembra? Sim, sim. Então, o jogo que vendeu mais de 10 milhões de cópia. O cara vem me falar que o jogo é raro, velho. Mario World. Não. Eu tenho esse jogo aqui, ó. Mario World. E esse videogame aqui, Super Nintendo. É raro. Pô, onde Super Nintendo é raro, gente? Mario World é raro. Sai daí, gente. O jogo vendeu pra caramba, meu irmão. Wilson, aquele Mario 64 que agora tá na treta lá. Esse cartucho passou até por aquele programa lá do pessoal que fica comprando coisa usada pra revender. Tato feito. Que agora entrou num processo legal. O próprio canal lá tirou esse vídeo do ar, inclusive. Tá mó B.O. Esse cartucho. Mario 64, gente. Pelo amor de Deus. Tem mais Mario 64 do que Nintendo 64. Caramba. Sim, sim. Tem muito, cara. É os jogos que os caras... Tipo assim, entram os caras que... Não tem aquele cara, ô Vinícius, que jogou videogame quando era pequeno e depois nunca teve mais contato. E o Vinícius acho que agarrou, hein? Ah, não. Não, tô aqui, tô aqui. Não. Tipo assim, não tem aquele cara que nunca teve mais contato, jogou na infância uma ou duas vezes e aí voltou, mas aí ele acha que tudo é raro. Tudo é relíquia. É aquele cara da relíquia. Ô, videogame aqui é a maior relíquia. Ah, pelo amor de Deus, gente. O tiozinho mesmo da Feira do Rolo lá do Rio de Janeiro, lá do Sérgio mesmo, é os caras que metem a faca, meu irmão. É os malucos aí de... Como é que fala? De vídeo de Feira do Rolo de Caçada Gamer que os caras compram os jogos por 10, 15 pau e vende por 80, 100 conto, velho. Então os malucos, os emulador, cara, a galera quer jogar e não quer pagar caro, velho. Entendeu? Se você for pegar aqueles vídeos antigos do Velberã, vídeo que ele fazia aquelas compras no Japão, rapaz, era um lote. Pegava um lote assim de caixa fechada ali com um monte de jogo de Saturno. Acho que eram 100 jogos de Saturno. É, mixaria. Aí vai ver o que a galera vende aí, o valor dessa mixaria. Falando em Saturno... Dessas coisas antigas, né? Não, falando em Japão, né? O Jefferson disse boa noite a todos aí, galera. Valeu, boa noite, ô Jefferson. Cara, falando em Japão, é o seguinte. Os japoneses, eu acho os caras... Os caras é o seguinte. Lá no Japão é o seguinte. Lá não existe esse negócio de inflacionar qualquer coisa assim, não, gente. Lá, né, ô Vini, se o cara inflaciona uma coisa usada, sabe o que eles fazem? Eles deixam lá. Aí o que acontece? A coisa... Ninguém compra e realmente ninguém compra. É um boicote grande. Ninguém compra. O negócio fica lá encalhado. Enquanto o cara não abaixa o preço, eles não vão comprar, cara. Eles são os caras... Não é igual brasileiro que fala bem assim, não, meu dinheiro, ninguém é fiscal. Não compra do meu dinheiro, não. Compre o que eu quiser. Aí compra em 48 prestação, um videogame de 6 conto, velho. Ah, é muito maluco, velho. Antes pra cá, no Japão, videogame, coisa antiga, tá de qualidade melhor, produtos com completos, com caixa, estão sumindo dos junk, né? Que geralmente a galera comprava muito barato. Por quê? Essa galera tá vendendo no eBay, exportando pros Estados Unidos, ganhando muito dinheiro em cima. Então, assim, eles mesmos estão entrando no meio do mercado retrô, vendendo, exportando esses produtos. Que pro Japão é bacana, porque isso é lixo lá, né? Tipo, o país é pequeno. Tem muito, né, cara? Tem muito. Cara, você vê pilhas e mais pilhas de Gamecube, Play 1, Play 2, Saturno. Cara, você olha assim, ó, pilha. Uma vez eu vi um, o cara mostrou uma vez, é, dentro do, é um armazém, eu acho. O cara abriu, o cara abriu o armazém, cara. Devia ter mais de uns 10 mil videogames lá dentro, cara. Tudo a preço de banana. Tudo a preço de banana, cara. O Oráculo Nerd disse, opa, tudo certo com vocês? Tudo, tudo tranquilo, cara. Mas, é, o Sérgio já falou, né? E eu já falei também. Então, cara, vamos embora aí pro terceiro tópico, né? É, o que vocês acham da, né? O que vocês acham sobre os canais, cara? Que aí que vamos entrar agora, o bicho vai pegar, né? Os canais que gourmetizam os consoles do tipo, live direto do console. Será que a jogatina em si ficou menos importante, cara? E ter o console, propriamente, é melhor do que jogar em emuladores? E aí, Vinícius? Cara, é complicado, não vou citar nomes nem nada, mas, igual a gente já falou, mercado de consoles antigos virou um negócio, console antigo virou criptomoeda, meu parceiro. Galera tá olhando como um meio de ganhar mais em cima, de enganar trouxa. Sim, você que deu um milhão e quinhentos mil dólares no março de 74, tô um trouxa. Falo mesmo. Ah, mas você não é fiscal de dinheiro? Não sou fiscal de dinheiro, não. Mas eu sei, quando eu vejo um trouxa, eu vejo e falo. Mano, muitos desses canais... Sabe o valor das coisas, né? Eles recebem mimos de pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Muitos desses canais trabalham com venda e compra, youtubers de jogos. É óbvio que eles vão jogar pra cima o glamour da crocância dos pixels. O glamour dos pixels perfeitos. É... Claro que tem gente... O ciclo, né? O ciclo perfeito. O ciclo perfeito. E todo esse glamour. Por quê? Os caras tão ganhando. Sim, claro. Tem gente que gosta, tem gente que é mente fechada. E que tá nessa porque gosta mesmo de ter o console. Ah, porque é diferente a experiência de jogar no console. Eu ainda acho diferente. Eu acho... Melhor, eu gosto mais da experiência de estar no sofá, na televisão, jogando console de videogame. Cara, acho. Sou colecionador de videogame. Tenho mais de 35 consoles aqui em casa. E, cara, o abraço também é emulação, cara. Porque, mais uma vez, eu tô perdendo consoles com a ação do tempo. Eu não tô tendo tempo, não estou tendo tempo de jogá-los. É capacitor. É parado, né? É um leitor que estoura. É um leitor que desalinha. É uma saída de vídeo que dá salda fria. Mano, é chato. Bicho, deixa que o console é complicado, velho. Cara, tudo que eu comprei até hoje foi pra usar. E tem muita coisa que eu vou usando quando eu acho tempo. Cara, me desanima. Pô, aqueles volos que eu comprei do Dreamcast, vou jogar hoje. Olha que o canal Mega Drive... Seja bem-vindo. Deve ser novo inscrito aí do canal. O canal Mega Drive diz essa glamourização de games. Eu fico só olhando e rindo de longe. A galera fica chupando plástico. Que nem um usuário de droga. E aí, Vídeo? O que você acha disso? Cara, mas é isso mesmo, mano. É igual eu falei, cara. Tem caras... Abrem seus olhos, tá? Tem muito youtuber aí que faz esse papel de... O console real é melhor. O cara ganha uma nota. Vem dentro na compra e venda de jogos. O cara tá fazendo um negócio dele. Claro que ele quer um público que odeia emulador. Quanto mais gente odiava emulador, mais gente vai atrás de produto. E pra mim, o lance direto do console, você só aumenta mais a bolha que já tá grande, cara. Entendeu? A bolha já tá gigantesca. Você só aumenta mais ainda, cara. Existem pessoas dessa forma e existem as pessoas que de fato curtem esse glamour de ter o console. Que querem, que sabem que tem um público. Mas cuidado, viu, amigo jogador. Cuidado. Lê aí, ó. Lê aí o que o oráculo... Por ver se tá falando. Lê aí o que o oráculo falou aí, ó. Pra mim... Deixa eu baixar aqui que eu tô com a pauta em cima. Pra mim, jogando em videogame em emulador não interessa. O importante é estar funcionando e se divertindo. Claro, cara. Claro. Foi o que a gente falou, né? Foi o que a gente falou, né? Cara, joga. Seja feliz. Cara, se você gosta de jogar no console... Mano, se você achar um preço acessível, videogame... Joga. Cumpre, cara. Joga. Agora, cara, não seja otário, mano. Não seja otário. Não alimente uma indústria. Se você tem um PCzinho bom aí, cara, emula, cara. Não emula, mano. Vamos ver aqui o outro aqui. Não tem muito o que adicionar, né? O Odissei disse... Cheguei na hora boa. 90% das minhas lives eu faço de consoles. Enquanto emulo. Emulo em consoles. Já respondendo gosto do ecossistema. Tá vendo aí? O que eu falei, cara, jogue da forma que você... Eu, particularmente, eu prefiro jogar no videogame. Eu prefiro jogar no ecossistema do console. Eu prefiro estar no meu sofá. Eu vou falar com a galera aqui. Cara, eu passo o dia, eu tô trabalhando no computador. Pra mim, eu olho no computador e instrumento de trabalho. Eu ainda não tenho esse... Eu emulo coisas... É, muita gente não tem, né, cara? Eu emulo coisas nos meus próprios consoles. Eu tenho um monte de consoles da China que emula tudo. E eu tô começando a emular Play 2 gostando no computador. Porque o Sérgio me ensinou as dicas. Fica muito massa os jogos. Agora, Sérgio, isso aí que o Lohan disse, já vi muita gente falar, tá? E é verdade, né, Sérgio? Oi. Vamos lá. Já vi um que disse que quem joga emulo a 2 está jogando errado. É, tem. Rapaz, eu antes de entrar nesse meio retrô da galera do YouTube aqui, eu nunca tinha visto alguém falar mal de emulador. Como se fosse uma coisa ruim. Eu sempre vi como uma coisa que facilitou para nós. E pra mim, jogar num videogame hoje em dia, é como se eu tivesse tendo que ouvir uma música em vinil. E teria que ir na loja comprar o disco. Eu gosto de vinil, hein? Botar a vitrola. É, o Lissa, o cara dá a vitrola. Aí vai botar lá pra tocar, vai ter aquele som chiadinho, bababá. E outra coisa... Pô, o som chiado é o vinil que tá ruim, hein? A gente vai lá logo. E você simplesmente chegar e dar um play no MP3 player. Você tá entendendo? O emulador, pra mim, é a praticidade também. Mas a primeira vez que eu vi... Por exemplo, a sua pergunta até assim, ó. O que você acha sobre os canais que hormetizam de live direto do console? A primeira vez que eu vi isso, live direto do console, eu pensei, poxa, o cara guardou o videogame dele anos e anos. Tem lá guardado e falou, vou fazer uma live do aparelho. Eu pensei, nossa, diferencial, né? Legal, diferente, né? Vou fazer depois. Só que depois eu passei a ver que tem pessoas que nem tinha o videogame, já usava o emulador, e passou a comprar o videogame... Só pra fazer live. Só pra fazer live. É muito idiota, cara. É muito idiota. Tem um canal... O cara tá de emulador, vai comprar o videogame, mano. Tem um canal que... Eu não posso citar nomes aqui. Não, não fala nome de ninguém, não, cara. Não, vou falar não. Ele já fez uma live de um jogo de Nintendo 64 que tava a imagem perfeita, que era a imagem direta do emulador. Sim. E tempo depois, até um ano depois, ele repetiu a live desse mesmo jogo do Nintendo 64 e tava num sinal quase que RF. Na imagem. Horrível, né? Com a imagem horrível. E eu falei assim, tá jogando do emulador... O que eu pensei é que o Nintendo 64 tem dois emuladores. Tem um Projeto 64 e tem um outro. E o Projeto 64, ele melhora o gráfico. E o outro mantém igual o Nintendo 64 original. Em baixa resolução, igual o videogame. Eu até achei que pensei, nossa, ele trocou, ele tá usando o emulador sem ser o Projeto 64. Aí não, console real. Eu pensei, minha cabeça explodiu. Tipo assim, pra quê? O que você tá ganhando com isso? Além de dar mais trabalho de você transmitir, transmitir live não é fácil. Não, principalmente... Nós que usamos o emulador já temos essas dificuldades. Não, principalmente que... Programa e tudo mais. Não, falando assim... Pra o cara que vai fazer do aparelho, o cara tem uma placa de captura. Tem que... Se o cara quiser uma qualidade extrema mesmo, ele vai ter que extrair o RGB do aparelho. Comprar um... Isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. O 64, o Nintendo 64, você tem que fazer... Você tem que fazer mod pra botar RGB nele que ele não tem, cara. Ele não tem. Sim, tipo assim, você parte de uma premissa que você tem tudo aquilo ali de graça pra gastar pra ter algo no final inferior. É igual... Isso, a qualidade. Que o Horáculo falou aí, ó. O melhor que eu... É igual que o Horáculo falou, ó. Claro que gosto mais de jogar em próprio console, mas se eu não tenho... Ou tá quebrado, eu vou de emulador feliz da vida. É isso aí, cara. O cara não se importa onde que ele vai jogar. Entendeu? Não se importa. Eu, tipo assim, se eu chegar num nível que eu vou gastar uma grana, vou comprar o... o... o cabo especial ali que vai fazer o programa funcionar e você vai ter aquilo melhor do que você conseguir em qualquer emulador, ok. Nada a dizer. Mas quando você vai estar no final com uma coisa inferior, isso eu não consigo, não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender. Também não entra, porque, tipo assim, o Playstation... O Playstation e o 64, cara, com filtro, mano. E fica muito melhor que o videogame, muito melhor, cara. Você quer um exemplo? Quando você... Você quer um exemplo? Só um exemplo bom. Quando alguém chega assim e tem uns argumentos que a pessoa dá. Fala assim, ah, eu prefiro jogar no controle... Mas tem o controle, né? ...do aparelho original. Ok, eu concordo com isso. Você vai jogar... Nintendo 64 é um bom exemplo disso. Com controle de Playstation, não é legal. Mas... Prefiro. Controles USB aí. Existem adaptadores. É louco. Você pode pegar o controle original do 64 e usar um adaptador. Saiu agora o controle do Nintendo 64 do Nintendo Online, que não é tão caro assim. e é do tudo, pô. Rapaz, eu tô rindo do canal Mega Drive. Olha lá. Ai, meu Deus. Só mais uma coisinha. Eu tô falando em questão do que as pessoas argumentam a favor do console. Outra coisa que eles falam muito, a originalidade. E pra eles, o emulador não deixa o jogo como o jogo é. Tem gente que gosta, que nem o Deus falou. Ah, tá feio o jogo do Playstation, do Dock Station, fica maravilhoso. Tem gente que fala assim, ah, eu gosto de jogar igual o videogame. O emulador te oferece isso também. O emulador, se você colocar lá o Mad Nuffin pra rodar jogo de Playstation, é igualzinho. Entendeu? Ô, Sérgio, o Rodrigo tá te surrando aí, Sérgio. É, eu sei. O Rodrigo põe com a batapilha. Diz que os consoles são horríveis. Ele despeja os consoles e pra ele tudo tem que virar açúcar. Não, não detesto, cara. Não detesto. Não detesto. Não detesto. Olha tudo na parede dele ali, quebrou tudo pra colocar na parede. Olha lá. Olha lá. Virou decoração. Mas assim, o que eu tô falando, quando a pessoa chega com esse argumento de falar assim, eu prefiro o original. Mas aí, se o emulador ele consegue melhorar, é a mesma coisa que você pegar Legacy of Game do Playstation 1 e falar que o do Playstation é melhor que o do Dreamcast. Nunca? Nossa senhora. Tá doido. Tá maluco. Ou você pegar Shadow Man do 64 e falar que é melhor que o do Dreamcast. Também não é. Por quê? O Shadow Man, não vou nem botar tanto assim que o Shadow Man ele mudou o jogo completamente. Ele aumenta o número de polígonos. Mas o Legacy of Game do Dreamcast e o Legacy of Game do Playstation é a mesma contagem de polígonos. Não muda nada. A única mudança é a mesma coisa. Não é a mesma coisa não, hein? É sim. O gráfico é melhor. A única coisa é melhor por conta do aumento da resolução. Será? Ele é. Pode falar. Shadow Man do 64 eu lembro que ele tinha uma cartada boa que ele tinha o idioma português nativo. O do Dreamcast veio por português? Não. A não ser que a Tectoy tenha lançado por aqui alguma coisa assim. Mas eu acho que não. As coisas que hoje é inimaginável ela fazer. O Odyssey é meio maluco. a única coisa que eu... Tipo assim do que ele tá falando aí ele tá falando é que eu sou meio louco pro Pixel Perfect, né? Ele gosta do negócio de RGB e tal e é maníaco pro Aspect Ration. A única coisa que eu não gosto é isso. Tipo assim eu não gosto de esticar nada. Entendeu? Tem cara que já sempre estica o jogo. Pera, pera. Eu não tô falando de hack de Aspect Ration, não. Eu tô falando do cara que tá jogando o jogo 4x3 e ele vai lá no emulador e estica. É isso que eu tô falando. Entendeu? E o... Tá falando que é doido pro... Como é que é? Shimmering? Shimmering. É cintilância, né? É um efeito que dá na tela. Ou seja, o jogo na tubosa transmitindo qualidade de emulador e eu disse que era louco. É, ele tá falando que é maluco. Então, presta atenção. Não, não. Bota a pergunta dele aí. Bota o que ele falou. Então, em relação ao Pixel Perfect, ele... Vocês sabem que o Super Nintendo é um exemplo de... No emulador você pode deixar no Pixel Perfect que a tela do Super Nintendo é horrorosa. Ela é quase quadrada. Ela acho que é 8% no negócio. Ela é toda estranha. A do Super Nintendo é toda estranha. Tudo estranha. Fala mal, não. Calma. Calma. Não, é do aspecto e recho. Calma. É o aspecto e recho que é todo estranho. O que o Super Nintendo faz? Ele tem aquele quadro dele fechado, da imagem e quando você joga no Super Nintendo original ele chega numa TV de tubo e a TV de tubo espicha e joga ele em 4x3. Não, joga ele em 4x3. Não tem nada preto. 4x3. E aí fica ok. É isso que a empresa quis e quem fez o jogo queria. Às vezes ele cria uma bola um pouquinho mais fechada na hora que a televisão acerta ela fica redondinha. E em relação ao Shimmering isso daí acontece muito nem muito pelo Pixel Perfect não. Tem gente que fala isso. É por conta da tela. Eu tinha Shimmering olhando na LCD mas quando eu jogava o sinal na TV de tubo de, vamos botar, se eu converter um HDMI para componente para a TV de tubo esse Shimmering some. você está entendendo? Então, cara, é micro detalhes que fazem a diferença. É, gente. Eu já vi em canais fazendo isso que tu falou de pegar o emulador e jogar na TV de tubo e fazer a configuração para ficar perfeito igual o console, cara. É. Porque na verdade esses videogames antigos são feitos para jogar em TV de tubo. Não é que são feitos. Eles eram dessa época. Aproveitava assim, eles usam as skinlines até para deixar as imagens mais bonitas. Sim. Então, até isso, a galera... Eu não curto, eu não gosto de skyline nem a pau, mas tem gente que gosta. A galera às vezes gasta uma grana para melhorar a imagem do videogame, a imagem não, melhorar a qualidade do sinal para jogar numa TV de LCD. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu jogava assim, cara. Eu já parto do princípio de... É, eu já sei doido. Eu parto do princípio de fazer um downgrade. Eu prefiro pegar do emulador e jogar com a TV de tubo para jogar jogos antigos, jogos 2D. Está tudo morrendo, pô. Eu tive uma, está tudo morrendo na TV de tubo, cara. Olha só. Está morrendo, mas vale a pena. Se você puder, isso vale a pena. O oráculo disse os meus poucos vídeos de jogo retrô são tudo emulado, facilita muito para gravar e me divirto muito aí. Está vendo? O cara não vai ligar aquele monte de cabo, como é que fala? Placa de captura, aquele monte de coisa, entendeu? Tem um modo de RGB no 64, já aviso. Não adianta muito. Mesmo limpo, fica meio borrado e igual. É, Odisseia. Realmente é isso aí. O Odisseia, ele pelo desenho ali, eu acho que eu conheço. É o... Caramba, esqueci seu nome agora. É o patinho lá do Master System, esqueci o nome. É, mas o que ele falou, o 64, ele tem uma resolução muito baixa. Se eu não me engano, é 640, 480. Então, quando você joga isso numa tela grande, nossa, é muito embaçado. É muito, E outra, hein? É isso aí também que o Oráculo Nerd fala, tem muito canal que faz vídeo de play usando emulador cheio de filtro e não fala nada. E aí, tem muito baba-olvo da Sonia, que acha que aquilo que tá rodando videogame é real. Já vi, cara? Não, você tá jogando emulador ou tá jogando videogame? Não, tô jogando videogame. O cara jogando no emulador, cara. Você fala, caramba, bicho, que é isso? Eu posso fazer live no emulador aqui e falar que tô jogando no videogame. Quem é que vai saber? Exato. Tira um console desde a parede aí e fala que tá plugado. Quem tá fumando essas pilhas? Vamos lá. Legs cair é melhor no PS1, sim. É dublado. No PC também é dublado. E aí? Ué? Mas essa aí é da banca do camelô, tá? Falaram que iam portar isso dessa dublagem pro Dreamcast, mas chegou a muito. Aumenta a resolução e o anti-aliasing. Deixa eu ver. Igual a test drive no mesmo jogo, só que com mais resolução FPS e anti-aliasing. Sim. Aí, ô Sérgio, o Odisseia falou que o aspect ratio do Super Nintendo é 8 por 7. Que loucura, cara. É 8 por 7. É muito louco. Do Mega Drive é 10 por 7 e alguns é 8 por 7. Loucura, mano. É. É muito louco. O Mega Drive, se você for ver bem, é uma máquina parruda. É uma máquina parruda. Ele só tem a tecnologia um pouco antiga. Antes de começar a live a gente tava falando disso, inclusive. Ó, eu deixo os jogos eu deixo os jogos como foram feitos. Foi assim, feito. 4 por 3. Eu deixo assim mesmo. Nada de ficar esticando tela. É. Tá certo. Coráculo, esse lance de esticar a tela, cara, é gosto. Isso é gosto. Isso eu já falei com o Sérgio também. É muito gosto, né, cara? É gosto. Qual é o correto? O correto é o original. Você jogar em 4 por 3 ou em formato que tá ali o jogo. Mas, cara, eu mesmo, pra mim, se eu tiver uma tela sobrando ali, eu espicho mesmo. Não tô nem... O Odisseia é muito purista, cara. Você é louco, meu irmão. Minha primeira experiência com tela esticada foi quando eu joguei o Game Boy Advance a primeira vez e usei um cartucho de Game Boy normal. E ele, por definição, já começa o jogo. Mano, joga Tetris com a tela esticada pra você ver que bosta. Não, é horrível. Não dá, não dá. É horrível. Você não tem como jogar tela esticada jogos do estilo Aerofighter, 1942, que eles eram pra ser tela em pé. Aqueles monitoros de arcade em pé. Mas, deixa eu terminar. Quem foi? Quem falou naquela hora lá que deu a primeira? Foi você, Sérgio? Ou foi o Vini? O quê? Agora foi eu. Você primeiro, né? Não, pera. Foi ele. Foi o Vini. Vini já, agora é você, gente. É, agora pode ir, Vini. Terceira, terceira. Eu comecei, pô. Você começou? Sim, comecei. Então, eu só vou fazer uma leadozinha aqui, rapidinho, em relação, por exemplo, o negócio de canais. Eu sinto, eu quando eu entro no meu canal, alguém tá fazendo uma live e tudo mais, eu brinco com o pessoal, eu falo assim, eu venho me sabendo que eu tô jogando videogame, eu falo assim, rapaz, o emulador aí tá rodando liso, hein? Aí, eu sinto que... Ai, Sofia! Você viu, Cláudio? Oi, caralho, muito bom. Cara, minha filha é fogo, gente, ela puxou o cabo do celular, pera aí rapidinho. Deixa eu até pausar, botar no mudo aqui. Pode ir falando aí, já volto. Muito bom. Beleza. Quem sabe faz ao vivo. É, beleza, mas o que o Odissé disse ali, meio que não existe o correto, existe gosto pessoal. Então, isso que eu tô falando eu aplico pra mim e não cobre ninguém. Mas você fala o correto, ele fala na questão que o jogo foi desenvolvido daquela forma. Sim. Correto? É, por isso que eu falo, é muito questão de gosto, né? Mas também tem uns caras que tipo, o cara jogando, eu vejo uns caras jogando tipo, Superstassock, esticado, Mortal Kombat em 16x9, eu falo, carai, meu irmão. Não dá não, mano. É esquisito demais. Vamos lá. Voltei, voltei. Então, só completar aqui. Até o Odissé falou que não existe o correto. Existe, existe o correto. O correto é isso, mas não é o fim do mundo que você fala assim, nossa, isso aí tá, tá injogado, eu não dá, não, é gosto. A minha questão é gosto, mas o correto é aquilo ali. E essa que eu tava falando de canais, eu, deixa eu falar ali, rapidinho, fala, você é muito rápido, fala, 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 fala. De canais, às vezes eu brinco, eu falo assim, ah, o emulador tá rodando liso, mas cara, eu senti um clima muito pesado que parece que é um tabu falar de emulação. você falar de emulação, nossa, tipo assim, que papo pesado você tá falando, não sei o que. Gente, eu vou mais por questão de conhecimento, tipo assim, você, eu chegar pra você falar assim, você passou pra mim um dia desse, falou, Nilson, Sérgio, emulador Ficeux, do Nintendinho, tira aquele defeito de, de, como é que fala? É tipo, quando o Street Fighter 2 fica duas pessoas, as pernas tudo tremendo, tudo apiscando, eu esqueci o nome desse efeito que dá, do Nintendinho. É, você, Flickering. Se o seu nome agora é, Flickering, Flickering, isso, Flickering. Flickering. Olha só, abriu as portas, falou assim, nossa, olha que legal, que interessante, isso eu não sabia, você tá entendendo? Agora, se você chegar pra uma pessoa que tá fazendo uma live, num, sei lá, numa qualidade de peça, fala assim, rapaz, você não faz isso aqui e tal. Não, não pode nem falar, fica quieto isso aí, você tá falando besteira. É, o próprio emulador mesmo de Nes, ele tira todo o Flick, todos os erros do Nes, cara, não tem questão mais de jogar no Nintendinho real, cara. Não faz, não faz loucura. Eu não sei se eu consegui passar o que acontece, mas eu sinto um clima muito pesado. Eu entendo, eu entendi, você não pode falar de emulação que é complicado. Você quer até ajudar a pessoa, de certa forma. O canal Mega Drive disse, estica a tela só pra ver a Blaze e a Tires Flare mais perto. Quando for cumprimentar o canal Mega Drive, cumprimentem com a saudação japonesa, evitem pegar na mão direita dele. Olha quem tá aqui, olha quem tá aí, o imundo do Alex. Falou boa noite, seus emulistas safados. É a gente que tá doido pra jogar emulador de 3DO, né? É a gente mesmo. É ele, ó. Ele fica jogando aquele jogo lá de FMV lá do... É isso que eu ia falar agora. Pelado e aí não usam gravatas. É, exatamente. José, José FMV e fica aí de onda. O Jeff falou que a emulação não dá dinheiro, por isso que os caras ficam com raiva. Eles têm que vender os consoles deles e ficam tudo nervosos. É aquela, não generalizei, tá gente, quando eu falei que o pessoal dos canais, eles fazem a propaganda porque eles comercializam estão no meio do negócio. Muitos deles estão, mas tem muito, muito canal YouTube que vê essa bolha e faz conteúdo pra essa bolha. E aí, vamos passar pro próximo? Eu só vou falar o seguinte, cara, deixa de bobagem. Esse lance aí, cara, jogar direto do videogame, jogar no emulador, seja onde que for, a jogatina não é mais importante da onde que você tá jogando, gente. Não é, não é. Não tô aqui atacando ninguém, entendeu? Inclusive a gente nem, porque não tem só um canal que faz isso, né, Sérgio? Tem vários canais que faz esse negócio direto do console, pra o cara falar, olha lá, eles estão me atacando, olha lá, olha lá, vai ficar assim, tem depois. Eu levo até como uma zoeira, pra mim, assim, se eu botar lá direto do emulador, ou direto do console via software, é zoeira. Só pra terminar, só pra terminar aqui, inclusive você lembra que você falou bem assim, ô Neus, porque quando você fizer a live, você não bota direto do emulador só pra tirar onda, e eu fiz, cara. Aí eu tenho uma live aí que eu escrevi assim, direto do emulador, só pra tirar onda com os caras, mano. É uma zoeira. Os caras nem perceberam. Eu acho uma zoeira saudável. Tipo assim, ah, o pessoal tá brincando. Por exemplo, um canal que faz de, vou falar aqui, que ele faz de coisa assim, na zoeira, ele botou o Goals, Goals Games, direto do console, ele parou e botou lá, verídico, console verídico. Entendeu? Mas é uma zoeira. Ele já falou que era uma zoeira aquilo lá. Mas tem gente que ostenta direto do console como se tivesse uma vantagem. Mas é, aqui, tem um amigo nosso de um canal grande, é grande não, é um canal já mais ou menos, que era muito bom, que o Vini aí pagava Patreon pro cara lá. É, rapaz, o cara, se você falar em emulação, o cara que pula alto, igual cabrito, cara. O cara é gente boa, o cara é gente boa. É gente boa, mas ele faz igual o Alex falou aí, você fala em emulação pro cara, ele fica doido, os puristas ficam nervosos, fica tudo com raiva. Fica chamando frota na hora, cara. Vamos lá, mano. O Lohan disse, já falei no boletim, emulação é a porta de entrada da maioria dos brasileiros no mundo dos games, exatamente, cara. Direto em emulador real é ótimo. A gente vai pro console é bolado. Mas vamos lá, então, pra quarta pergunta lá, cara. Há um entendimento de que a cópia é a preservação dos títulos do passado e é importante até o valor histórico, né? E é algo defendido por muitos até hoje, o Vinícius e Sérgio. Você concorda ou discorda com tal afirmação? E aí? Por uma vez do Vinícius. Maravilha. É um entendimento. Cara, então, eu concordo, tá? Cara, a gente tá vendo mais uma vez, igual eu citei, a indústria tá fazendo o possível para algumas empresas como a Microsoft pra preservar esses títulos do passado, pra você conseguir jogar de forma legal os consoles atuais. Mas a própria Microsoft, ela já fala da limitação. Estamos, já estamos no limite em relação à questão de técnicas de trazer isso e a questão legal da coisa. Ele envolve outras empresas, envolve direitos. E assim, emulação é o jeito de você manter a história dos games. Cara, aquelas placas antigas de arcade, pô, que não existem mais muitas delas, Eu já falei isso com o Sérgio, cara. Como é que a gente ia jogar jogo de fliperama, cara? Ia ter aquele monte de placa lá, cara. Que doença, mano. A placa do topo da minha mesa aqui, pô. Mais de dois metros do bagulho. Essa aí, como é que você tem de jogar o Mome? O Mome é o melhor emulador pra mim, cara. É o melhor emulador, cara. O trabalho do Nino Mega Driver, que ele faz essas restaurações dessas placas, muito foda seu trabalho, cara. preservar a arcade, o cara que faz isso merece tudo de bom, né? Fale, Sérgio. Fale, fale, fale. Eu vou só falar uma coisa. Não, o Vídeo já falou exatamente o que eu ia falar e vou fazer só um exemplo básico aqui. Cadillacs e Dinossauro. Todos nós jogamos nos fliperamas. Não tem em console nenhum. Nenhum, não existe. Se alguém chegar pra gente e falar assim, ah, tem pra Sega CD, mas não tem nada a ver. Ah, outra coisa. Outro jogo. Outro jogo. é, então, assim, se não fosse o Mami pra trazer ele pra nossa casa, meu amigo, a gente ia ter que ter uma placa, CPS 1, do Cadillac, cada um é quem casa, eu na minha casa, você na sua, cadê aquele? Na simulação, coisa que o Jogê é menininho, adventure, isso nem que que é isso. A gente já está anunciada a continuação, hein? Vai sair o 2. Caraca, meu irmão, Nilce é doido. E detalhe, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, a Capcom fez aquele trambolim lá, aquele console arcade, com aquele nome do logo da Capcom, não tem Cadillac e dinossauro ali. Não tem. Por que que não tem? Porque ele é um jogo de empresa licenciada, que é dos quadrinhos lá, do Cadillac, e ela não conseguiu a licença. Eles perderam, perderam a licença. E aí, agora? E aí? Se não fosse o emulador, a gente ia estar jogando em combo teto aí, procurar... ia jogar em nada, ia jogar em nada, ia ficar vendo o navio. Então, sim, e isso aí faz toda a diferença, com certeza. Não só com uma preservação, como você poder jogar em qualquer lugar, meu amigo. Cara, inclusive, você tocou numa assunto interessante, um dos jogos, o melhor jogo que eu já joguei na vida, que é o Final Fantasy VII Cruise Score, ele tem um problema, todo mundo fala, meu Deus, cadê o remaster desse jogo? Está preso no PSP, meu Deus, meu Deus. Acontece que esse um dos personagens lá foi usado o molde de um cantor famoso japonês lá. E eu acho que até a voz ele emprestou... Para pagar a imagem, para não pagar a imagem do cara. O cara está, tipo, não está em evidência nenhuma, ninguém lembra do cara, mas não pode fazer, porque o direito de imagem do cara é caríssimo. O jogo não pode ter um remaster, está na presa no PSP. Sim. Outro exemplo, Crazy Taxi, do Dreamcast. Por causa das músicas do Offspring, né? Se a empresa quiser agora relançar o Crazy Taxi para um sistema atual, a música já não está mais lá. Gente, ela já relançou várias vezes e não tem as músicas do Offspring. Uma pergunta aqui, o Sonic Origins, como é que vai ficar? Parece que não tem até as músicas do Sonic 3, as originais, não, né? Parece que vão mudar tudo. Aí, ó. Vou ouvir essa conversa aí. Ei, o Rolohan meio que já adivinhou a próxima pergunta que deixou o Vini meio sem jeito. Mal formulada. Mas eu vou explicar a mal formulação da sua pergunta. Não, eu que vou explicar para ele por que eu fiz daquele jeito. Mas vamos lá. Tá bom, vamos lá. Cadillac Zinossauro, Bata Jogão, imagina ter um acervo de arcades em casa, além da ocupação e espaço físico e manutenção. E aí? Tenho assim mesmo, Alex. Vocês estão aí no chat. Vocês já jogaram Cadillacs e Dinossauros no X-Videos? Bom jogo. O Odissete, se não fosse emulação, não teríamos as traduções de jogos. Tipo, japonês para inglês, de inglês para brasileireis. É mesmo, porque a galera da tradução, meu filho, anos e anos aí, ajudando a gente. É igual o que o Gerson falou aí, cara. Os filmes mesmo, um monte de filmes, cara, que nunca mais lançaram, você vai lá, cara, baixa, não está nem aí. Onde você vai arrumar um DVD que não vende mais? Filme americano, nem falo nada que se perde no tempo, não. Muito difícil um filme americano. Muito difícil, muito difícil. Mas filme nacional, meu amigo... Mas filme nacional é poucos que são realmente bons, né, cara? Mas mesmo assim, eu falo assim, se você pegar, não sei, Mazzaropi, Mazzaropi ainda deve ter remasterizado e tudo mais. Mas tem outras coisas que se perdeu no tempo. Mazzaropi é muito bom, tá? Quem puder assistir. E aí, Sérgio, quer falar? Ou o senhor já falou? O que o Vini falou é o que eu ia falar mesmo. E só o adendo do Cadillac, Dinossauros, que é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo, grande maioria de nós jogamos, e não tem. Não tem. Se você quiser pagar para jogar hoje, não tem. No caso, a cópia, né, que eu quis dizer, é o cara de um pau marrom, né? Mas fica para ele. Estão falando assim, ele de um pau marrom... Marrom? Ele de um pau marrom e ficar para ele, ou então fazer uma ISO daquele jogo que ele já perdeu ou arranhou, entendeu, Sérgio? Sim, sim. Então, o cara está preservando para ele mesmo, mas se o cara pega e faz, bota para download, é complicado, né? Uhum, sim. Se quiser ir para a próxima, pode ir. Bom, vou lá para a próxima, então. Vemos que várias empresas se beneficiam sobre os emuladores para o uso de coletâneas e a própria Capcom mesmo se beneficiou da emulação para fazer a sua coletânea The Disney Aftermoon Collection, que reúne seis clássicos da era de ouro do Nintendinho, né, cara? O que vocês acham sobre isso? Você jogou essa coletânea ou, Sérgio, já chegou a ver? Não, não cheguei a ver, não. Essa é uma coletânea que tem Tico e Teco, eu acho que todos os, alguns jogos muito bons da Disney para o NES, entendeu? Mas ele é basicamente o jogo do Nintendinho no atual, é isso? Ele é o jogo do Nintendinho com Real Wide, né, que é aquele negócio que o cara aperta e vai para trás. Algumas coisas, filtro. Mas é o jogo do Nintendinho. É o jogo do Nintendinho. Não é igual o DuckTales que saiu um remédio? Não, é o DuckTales 1 e 2, é o Tic Tacos 1 e 2. Não, não, não. Eu estou falando que saiu para ter os originais. Não, 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 não. É o jogo do NES com as features. Com os negócios a mais. Só isso. A coletânea é isso. Cara, a empresa se beneficia. Mas só que é emulação. É emulação. A empresa se beneficia, só que ela acaba te vendendo um produto que, uma, só vai servir para quem não jogou e quem jogou não vai achar tão interessante assim. Porque, cara, eu acho assim, se você vai trazer um jogo antigo para emular ele, tenta trazer alguma coisinha extra, diferente, melhora um pouquinho o gráfico, bota um áudio. Mas está melhor, mas está melhor. Será? Eu não vi. Tá, pô. Eu estou te falando porque eu vi. Ou é filtro. Filtro, bota no emulador e fica no filtro. Não tem o jeito que a gente joga o NES com filtro, com o negócio de paleta, de tirar sprite, limitação, tudinho que tem no emulador. É como se você estivesse jogando no emulador. É isso. Então, se estivesse jogando igual no emulador, então não vejo tanta vantagem em gastar uma grana para ter aquilo. Pois é. Mas ela, e ela, o valor dessa coletânea, ela é o valor do preço cheio, cara. De um jogo de 8 bits. É. Complicado. Complicado. Tem muito jogo bom? Tem. Tem o, igual falava, DuckTales 1 e 2, Tic Tac 1 e 2, o jogo do Taylor Spin, que é aquele aviãozinho. Tem um monte, tem uns jogos muito bons, mas só que é... Rapaz, a empresa se beneficia bastante por conta de a emulação já está aí, já existe. Então, eles só adaptam aquilo. Imagina se os caras tivessem que portar o jogo. Está entendendo? É igual você pegar Sonic Jam do Saturno. É igual... Sonic Jam do Saturno não é o emulador, ele é um corte do Sonic do Mega para a coisa. O Rewide é uma feature que, sei lá, eu não curto muito. O emulador... É bacana, é bacana. O Save State, é, não é ruim, mas tem gente... Por exemplo, o que é o Rewide, galera? Para quem não sabe, você morreu... É só jogar Prince of Persia e Sands of Time. É, você morreu, você pode cair, por exemplo, se você cai em algum lugar no jogo, você aperta o botão, ele volta, ele retrocede até o ponto que você quer. Onde você zera 10 segundos atrás antes de morrer. É um walk? É um walk? É um walk? você retrocede e volta ali da onde você quiser, você nunca vai morrer, cara, é um... Aí você zera um jogo... Vou falar uma coisa para vocês agora, que atire a primeira pedra o cara que, usando o Save State, sem querer, não deu um save depois de morro. Ô, que não acontece, acontece, cara. Aí o que o cara faz quando faz isso? Veste a longinha de Michael Jackson e... Sai voltando para trás. Era uma coletânea emulada também, cara, e o som era péssimo, Alex. É, Alex, vocês aí que usaram o Dreamcast por mais tempo aí na emulação aí, o Mega Drive chegou a ter um emulador decente no Dreamcast? Um áudio bom? O que tinha o áudio melhor acho que não salvava, e o que salvava tinha o áudio horrível. O som ruim, é. Tudo ruim. Dois. Nesse emulador. Cara, e tipo assim, joguei. Aí quando eu fui jogar no console mesmo, usando um flashcard, cara, a diferença de música é absurda. Aí, meu amigo disse que falando em arcades, até as empresas são responsáveis para alugar máquinas, estão usando emulação, muito rara eles usarem as placas originais. É tudo multijogos. A maioria é multijogos. Até máquinas que são de um jogo único, está um PCzinho ali dentro, Raspberry Pi, é muito mais barato do que ter a porta. Exatamente, Oráculo, não é um remaster, cara, é um emulador, é um emulador com filtro. Tem nada de remaster nessas, nessas, como é que fala, coletânea não, cara. Entendeu? Tem uma coletânea do Final Fight no PS3 que... É exatamente isso. É a documentização da dificuldade. Exatamente isso. É uma parada bacana, cara, eu gosto dessa feature aí. Só que nem todo emulador tem. O jogo difícil que ela quiser sem Save State é mentira. Não, nunca falei que... Eu já zerei jogo difícil com o Save State, mas não fico abusando não, cara. Tem cara que abusa, né? Ô, Willi, Ney, eu só cheguei enche o peito e falo assim, eu zero código Verônica em duas horas e meia. Aí você vai ver ele usa o bazuca. Não, duas horas e vinte e um minutos. Aí o cara que fala que eu usei a bazuca não consegue nem com a bazuca. Hum, que delícia. Consegue com a bazuca. A bazuca não conta gameplay de horário, não. É, não conta, não. Conta, claro que conta. Vai lá no site oficial lá, pô. No site oficial do Speed Room tem todas as categorias, cara. Pode ir lá lá pra você ver. Vai ter rewind no emulador de Playstation 1 no PC. Aí eu não sei, cara. Deve ter. Não, ele tá, deve ter sim. Mega Drive não tinha som bom nem na versão... Ah, lá vem o outro. Concordo, Nilson, concordo. É. Sua mãe vai bem também, né? E isso fica pistola. Vai lá, baldo Mega Drive. Mas o... É uma vergonha, a SEGA, não botar um emulador decente de Mega Drive no Dreamcast. Sério? Eles não conseguiram uma documentação pra criar um... Eu acho que tinha problema, algum problema, cara, que mesmo o emulador que foi feito tinha problema, assim. Não é, tinha um... O som era muito zoado, cara. Nossa. Não, era bem zoado mesmo. Não sei se é problema de memória do console, que era pouca. Eu não sei. Cara, meu Paint 133, que era muito inferior ao Dreamcast, rodava Mega Drive perfeito. Eu sinto que é um problema de arquitetura que não tem condição. Até hoje não fizeram. Eu também acho. Até que a Capcom usar, olha só, até que a Capcom usar a emulação, ela não é daquela empresa igual a Nintendo que sai caçando os malucos no site, prendendo os caras por causa de ROM, não, velho. Porque a Capcom não é tão doente pelas suas... Como é que fala? não sei o que, ela é intelectual, propriedade intelectual, igual a Nintendo. A Nintendo, meu irmão, ela bota o cara atrás das grades, o cara tem que pagar ainda indenização e fica preso 10, 15 anos mesmo. Tá certo. Tá certo. Fez um negócio é dela, tá certo. Você vai querer que algum cara chegue em sua casa e entre agora em sua casa, pegue seu fone e saia fora? Mas é outra coisa, pô. Não, é outra coisa, você tá roubando, a coisa que é sua. O Neils já tá se adiantando pra oitava pergunta, já. Já tá falando errado. Não, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, então, pra sétima pergunta, né? É a sexta, né? É a sexta, isso. Porque muita gente no YouTube, mesmo, deprecia a emulação, Sérgio, de consoles, principalmente os vendedores e os colecionadores de jogos antigos. E aí, Sérgio? Cara, pra mim tem dois fatores. Um, ou é a tremenda falta de conhecimento ou um preconceito em relação ao emulador. Pré, né? Pré-conceito. É, um pré-conceito. E outra, e os vendedores, colecionadores, depreciam, porque, imagina, foi uma coisa que o Vini já falou, imagina se todo mundo adere a emulação. Como é que é viver esse mercado? Ih, rapaz, os caras iam passar fome, meu irmão. Mané, 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 mané. Você ia abrir o Mercado Livre agora, você ia comprar um 3DO ali por 50 pilas. Não tem aquela música do, do, como é que é, do Bezerra da Silva, malandro, malandro e mané, mané, então? Então, aí, cara, a galera inflaciona tudo, tem gente, tem busca por isso, né? As pessoas querem os consoles, muita gente quer, né? E aí, meu amigo, se todo mundo aderisse à emulação, tava feito. Era, oráculo, é exatamente isso uma pergunta aí, cara. É bem isso aí mesmo. Ó, sobre o desconhecimento básico aqui, muita gente, quantas vezes vocês dois aí já não ouviram gente falar assim, Saturno não tem emulador bom. E tem, cara, e tem, hein? Alcatel roda liso, Alcatel Pixie 4. Roda mesmo, você tem mesmo. Roda, roda mesmo. A galera chega e fala, Saturno não tem emulador bom. Saturno tem emulador bom, melhor que de 3DO. Sim. Que é um videogame que já é emulado há muitos anos. E Nintendo 64 é o mesmo exemplo. chega e roda tal jogo do Nintendo 64. Roda tudo, cara. Tudo, tudo. Não tem um jogo do Nintendo 64 que você fala assim, ah, esse jogo aqui você não consegue jogar. Você joga. Você dá um jeito ou outro. Emulador não existe só um. Existem vários. Então, se não for jogo de um, não vai funcionar em outro. Mas é aquilo que a gente conversou, Sérgio. Tipo, o cara pegou a emulação do Saturno há 15 anos atrás, testou, não estava boa, realmente não estava. aí ele leva aquilo como verdade e hoje a emulação é aquilo que a próxima pergunta é mais ou menos isso, parecida. O cara, o cara não, o cara jogou o emulador 10, 15 anos atrás e acha que está do mesmo jeito. Gente, a emulação evoluiu muito, é muito. Emulação de Playstation 3 mesmo, emulação de Playstation 3, né, Sérgio? Está muito jogo rodando perfeito, né, Sérgio? Perfeito. Tudo é questão da máquina que você tem. tem. Emulação evoluiu muito mesmo? Você está jogando Zeebo aonde? Não, de console que presta, não, esse troço velho, não. Não, mas eu queria ter, né, esse é um emulador de Zeebo. Eu tenho um emulador de N-Gage aqui, como é que eu não vou querer um emulador de Zeebo? O Tom B-V dele é bom, o Sonic é bom. Sim, sim. Olha o Odissef filosofando aí, Bens tangíveis e Bens não tangíveis, é verdade. O videogame hoje em dia é um BEM, o cara dependendo do cartucho, do jogo que ele tem ali, ele tem uma graninha investida ali hoje em dia. É por isso que eu falei, eu vendi meus consoles tudo para montar um PC, né, cara? Os meus foram em 2002, 2004, por aí. Oi? Nilson vendeu os consoles? Não, consoles. Beleza. Você vai fora. Você está falando assim, vendedores e consoladores depreciam, porque existe todo o mercado. Existe, por exemplo, quantas vezes eu cheguei numa live que o cara está fazendo lá do console, aí a pessoa no chat fala assim, nossa, eu nunca joguei esse jogo, onde eu posso jogar ele? Aí o cara fala, você pode jogar no Neo Geo, aí o que o cara da live podia falar com ele? Baixa o emulador de Neo Geo e joga. Joga, é, não, você tem que comprar o Neo Geo. Vai ali na lojinha, joga-os com carinho, que você vai conseguir comprar, tal, entendeu? O cara nunca indica, uma coisa que o cara fazia sempre o mais complicado. Ou seja, quando eu comecei a colecionar, em 2013, na moral, você achava Neo Geo por 800 pau, vai ver quanto que está o Neo Geo hoje. 5 mil, meu irmão. Sério? O AS? O AS? O AS. Está caro com força. Aí você compra um PS5 e você consegue jogar o próprio Neo Geo, até que inteiro. E os cartuchos dele é o valor do videogame, os cartuchos dele é tudo o valor do videogame. É que o videogame não é nada, né? Acho que o mais caro do videogame é o controle, a questão de hardware mesmo. Porque o jogo é que carrega as placas tudo. O meu tio tinha um fliperama, ele vendeu aqueles cartuchos de Neo Geo do arcade dele, aqueles cartuchos transparentes, era preço de banana na época. Foi acho que R$50, R$50, R$50. Ninguém queria saber não, cara. Era igual o disco, eu cheguei a comprar disco raríssimo por R$5. Fala que o Vini comprei o Motorhead por R$3, aí hoje em dia, cara, para você comprar é R$200, mano. R$200 quanto, mano? Só para finalizar, eu na semana, foi semana retrasada, eu não lembro, até comentei com o Vini essa história. Eu entrei numa discussão... E aí, até hoje sim? Ou fala com ele aí? Hoje tem sim, emulador bom de sábado? Rapaz, tem emulador de Saturn bom, já deve ter uns 8 anos. 2009! 2009! Eu jogo no SSF desde 2009 e funcionava 95% dos jogos filé. Nunca tive problema. Pente o 4? Nunca tive problema, cara. Então, mas eu entrei numa discussão, foi assim, gratuito. Eu só... O cara estava jogando um jogo de Game Boy Advance. Eu falei... Eu só comentei assim, pena o Game Boy Advance não ter um som bom, pois nem o emulador melhora o áudio do Game Boy Advance. Sim, o som do Game Boy Advance é esse jeito aí e acabou, cara. É um som polifônico. É um som polifônico horrível. esquisito. O Vini sabe explicar como é que é o som do Game Boy Advance. É um negócio muito ruim, cara. Nossa! É um problema de compressão do áudio... Não sei o que que é, mas não sei o que que é. E aí, eu falei isso. Uma outra pessoa pipocou no chat e falou assim, é, no emulador o som é pior. falou só isso. Aí eu falei, ué, mas aonde você viu isso? Sei lá, manda informação aí, né? Como é que você chegou a essa conclusão? A conclusão foi que eu peguei o meu PS Vita com o emulador de Game Boy Advance e peguei o meu Game Boy Advance e parei. Cara... Aí eu ainda, muito calmo, falei assim, é, mas você tem que... O ideal é você comparar um emulador de PC, PC geralmente é a base da emulação. Eu não posso pegar um emulador de PSP lá pra botar ou tudo mais. Tem que pegar o PC e você compara. Ripa o áudio do Game Boy Advance ali, grava ele direto da fonte e grava o áudio do coisa e escuta os dois e vê se tem diferença ou não no áudio. Porque pra mim, eu já ouvi os dois e não vi diferença nenhuma. É ruim igualzinho, tanto no emulador quanto no videogame. Aí a pessoa que está lá na live lê o comentário e fala é, realmente o emulador nunca vai ser igual. Nossa... É só no Game Boy Advance. Engraçado, eu lembrei esses dias dessa conversa da gente, tava assistindo, tava ouvindo no 99 Vidas um episódio do Punk a Top que eles estavam fazendo as melhores músicas, as melhores trilhas sonoras da série Final Fantasy. Eu não sei quem foi que ele escolheu, não sei se foi o Bruno, ele escolheu uma música de fara-fotas sintéticas do Game Boy. GBA. Mano, a gente tava ouvindo todas as músicas da série, tipo Nintendo, Playstation. Cara, e quando chega a música do Game Boy Advance, aquele chiado. Nossa, horrível, mano. Eu vou ser sincero, quando eu vi o áudio do Game Boy Advance pela primeira vez, eu achei que era um defeito no alto-falante. Não é, cara, não é. O alto-falante dele é miudinho, né? Eu pensei, esse alto-falante aqui tá zoado, eu vou botar um fone de ouvido. O alto-falante dele parece que tá... Nossa, é ruim mesmo. O alto-falante dele, Sérgio, parece que tá estrondando. É um negócio estranho, velho. E tem boas composições, tá, galera? As músicas são boas. O problema é que passa por um processo de compressão... É a qualidade do áudio, né? É. E assim, ninguém consegue extrair a música melhor, que o problema não é no alto-falante. É no próprio arquivo de áudio que foi comprimido. Sim. Não tem jeito. Será que é o tipo de som do Game Boy? É o tipo de som que é ruim? Não, não. A música é comprimida, porque assim... É comprimido mesmo. Cara, a Nintendo fazia milagre com aqueles cartuchos de Game Boy Advance. Colocava videozinho, colocava isso, colocava aquilo, chegava na música, dava aquela diminuída. E nós ficamos mal acostumados porque o Super Nintendo tinha um áudio maravilhoso. Agora sim, tem jogos que tem som limpo. Por exemplo, tem alguns jogos da série Sonic Adventure, Super Mario Bros. Advance, lá, que são... Aqueles jogos acoletando Mario ao Estado, Super Nintendo, o som é limpo, porque o jogo é pequeno, eles não comprimiram o áudio. O som é limpo. Aí vai ter, ah, tem jogo que é limpo. Tem, cara, mas, tipo, joga um F0. Cara, as composições são excelentes, mas é tudo chiado. O Vili, você comentou rapidinho, vou finalizar. Gente, você falou uma coisa muito engraçada do dia que eu comentei isso com você. Cara, para pra pensar. A gente tem um computador parrudo com 16 GB de RAM, processador de 3 pontos não sei tanto de RAM. De não rodar, né? Tu consegue fazer um áudio de Game Point Base? Pelo amor de Deus, mano. Aí, né? Já imaginou? Pô, não. É igual o Oráculo está falando que o tio John comenta nas lives dele e indica as pessoas compram ou um PC ou um videogame mais parrudo para jogar emulação de videogames antigos. Sim, cara. Me concordo, cara. O Series X mesmo, o Series X e o S emula muito emulador bom, né, cara? Emula muito no Cachotão. O Cachotão é uma máquina de evolução maravilhosa. Sim, também, né? Gente, eu vejo muita gente elogiar o Xbox clássico Cachotão em detrimento do Xbox 360. O 360 deve ter emuladores melhor do que o Cachotão. Mas é melhor no Diego, mas mesmo nível tem. O Cachotão é mais fácil de você trabalhar com o desbloqueio dele. Acho que é por conta de... Ah, tá. Entendi. Sim. Um ponto a favor da emulação... O que eu vejo da galera retrô, não vejo isso lá. Um ponto a favor da emulação é a praticidade. Nada de cabos, nada de mídia física, tudo prático, Alex. Agora aqui, vou pedir. Você não viu a tomada, não, Alex? O Lohan disse que comprou um disco do Guns N' Roses por R$10,00 em 2011, e hoje o disco tá R$300,00. Ah, é o Zilusion, aquele duplo do Zilusion, né? Deve ser, o Vini. Ah, deve ser. Tá caro hoje mesmo. É caro, é caro, é caro. Ou seja, tio John não aconselha ficar gastando em videogame real. Se você quiser queimar dinheiro ou ter um outro ali pela nostalgia. É. Tio John, o cara que eu queria ir pra um churrasco, eu queria chamar ele pra um churrasco, ele parece a gente boa pra porra. Ah, outra pessoa falou aí, tô de olho, hein, Frota. Pesado. Ô, Jefferson, Jefferson já manja dos Paranauê. Jefferson já manja do nosso memê interno, Vini. Sabe, Frota, aquele ator lá do X-Vídeos, que é... Exatamente, exatamente. Ele já chega cortando cabeça, já. Ele falou que um dos pouquíssimos no YouTube que fazia isso. Mas eu direto que eu falo isso aqui. Mas vocês não ouvem esse som surdo, pô. Bom, vamos aqui... O Rodrigo falou aí que o Xbox City tem um emulador muito bom que é... TN Navigator. TN Navigator. Esse TN Navigator é o emulador ou ele é um front-end? Não sei, cara. Tô por fora. Emulador muitas vezes não é igual. Às vezes supera o console original. É isso aí, Alex. Fazer o MSU pro GBA, então, né? Demorou aí, povo, da emulação. É, cara. É o jeito. Mas aí, vou te falar... Eu gosto muito de MSU, mas no Metroid eu não uso, não. Tipo, é uma trilha sonora tão suprema, né? Aí o Sérgio jogando, lembra o vídeo? Jogando é o Questrado. Eu não gosto do MSU, cara. Eu sou muito assim. Caramba, velho. Não, tem umas paradas que fica massa. Fica massa. O som original é o som original e é isso aí. Pô, Metroid, cara. A trilha do Metroid não tem como, cara. Não tem como. Presta atenção, presta atenção. O problema não é esse. O MSU é maravilhoso, só que ele tem que ser feito pela pessoa, assim, que quer manter a originalidade do jogo. porque é a mesma galera que faz skin de jogo. Os caras querem mudar toda a skin de um jogo ali, mas botam umas skins que não tem nada a ver com o original. Então, se ele pega as músicas do Super Metroid e bota ela em som de CD, ótimo. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. O Oráculo diz que eu uso emulador de Atari, Neo Geo e Mami, tudo no Xbox clássico. inclusive tem até aquele front-end, Sérgio, o Conops, Conops 8, né? Que ele usa em Xbox. Hã? Canabis? Canabis não. Isso aí eu não conheço, né? Canabis não. Eu já usei muito front-end, usei o... Caramba, eu tô usando o Outbox ultimamente, pra mim é o melhor no momento. Mas tinha aquele Hyper Spin e o Maximus Arcade. Ô, Lohan, não é bom não, cara. Vai me desculpar. É o que você falou, compressão de áudio mata o som, cara. Eu entendi o que ele quis dizer. O som, a saída de som é boa. É boa. Mas é a compressão que mata os áudios. É. Tanto que é boa, você coloca um cartucho de Game Boy Color lá, o Game Boy clássico, o som, filé, mesmo som, tranquilo. É a compressão mesmo. Eu sei disso, mas vamos lá. Gosto da emulação do Wii no PowerPC, é muito bom quando é explorado corretamente. Genesis Plus AX, mesmo eu taco o Fusion lá. Pô, maneiro, cara. Sabia que o... Não sabia que o Wii tinha o Fusion não, cara. Então tá ótimo. Não, ele tem o Genesis Plus AX. Ah, tá. Esse Genesis Plus AX ouvi dizer que ele tem hacker de widescreen. Sim. Top. É. É. Eu só tô lendo aqui. Joguei emulador de Neo Geo no PSP e o PSP estava emulado no PC. Ô, louco! Ó o Inception! Aqui, ó. Ô, pua! Já viram aquele meme na internet? Jogando emulador de Super Nintendo pelo emulador de PS2. Aham. Isso aí que ele fez. É, emulador... É, emulador... É, emulador... MSU é uma trilha só no PSC CD em relação ao Mega Drive, do PC Engine em relação ao PC CD. Pode ficar boa, mas às vezes fica uma porcaria sem alma. É, verdade. Isso tudo, ele falou ali, faz todo sentido, foi o que eu falei, porque existem versões do MSU que a galera faz respeitando a obra original. Ó o Lohan aí, filosofando, ó. Emular um console emulado é a melhor coisa. Turista chora. É, esse aí, ô, 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 Vini, que ele tá falando, que eu tô falando, é o Conoips 8, que tem no Xbox. Esse bagulho aí, não. É um front-end, mano. Mas vamos lá, então. Vamos lá pra outra pergunta, pra ver, porque o bicho tá pegando. Bom, né? Vamos lá, então. Sabemos que os emuladores hoje evoluíram muito, ao ponto de ser melhor que muitos aspectos originais dos consoles emulados, né? Por exemplo, a geração 8, 16 e até as 32-bits, né? Já estão quase perfeitos uma emulação de alto nível, né, cara? Mas a emulação do Playstation mesmo, igual o Duck Station, por exemplo, é melhor que o console, cara, né? O emulador. Mas tem muita gente que ainda insiste em dizer que o console é melhor jogar no console do que jogar no emulador. Por que você acha disso, ô, Vini? Cara, eu ainda acho, porque assim, eu agora já falei, eu prefiro o console se o console fosse menos autodestrutivo com o tempo e tudo mais. Eu gosto da experiência de sentar e jogar. Pô, se tivesse um Duck Station, sei lá, no Xbox Series X da vida, não sei se vai ter, não sei se tem, às vezes eu não conheço, eu iria usar esse emulador, lindamente, porque eu gosto da experiência de sentar na minha sala e jogar. Eu ainda não, eu não tenho associação do computador com o jogo, não tem Steam, não tem nada. mas assim, emulo muita coisa através dos consoles chineses e tudo mais. Eu entendo que tem gente que faça isso. Agora, eu vou começar a usar o Duck Station. Por quê? Estou começando a emular coisas do PlayStation 2, você está achando maravilhoso? Pô, quando eu rodei Persona 3 aqui, pô, com os gráficos parecia Play 3, mano. Ah, não, eu vou jogar aqui. Então assim, é bonito pra caramba os filtros, cara. God of War, mano. Nossa Senhora, mano. Ah, eu vou pular pro Duck Station agora, vai ser meu próximo salto, que eu quero jogar, tipo, quero ver como é que vai ficar Final Fantasy VII, que é mó tosqueira no console original. Pergunta o Sérgio, uma vez eu fiz live aqui no canal, não, acho que no canal principal do X Plus, é a Alpha, lembra? Aquele 3D. Cara, você bota em resolução interna 4K, você não acredita, você não parece que você está jogando PlayStation não, cara. Né, Sérgio? A imagem fica tão bonita, cara, tão bonita. Foi Street Fighter, EX. É, EX, o EX. Mano, fica um negócio de outro mundo, Vini. Caramba, bicho. Eu gostaria do que é emulação, pode ir lá. Só pra responder a pergunta, tipo assim, tem gente que é purista, que acha que é melhor TV de tudo. O Odisseia aí, o Odisseia. Beleza, tem, entendo, legal. Agora, o que eu acho errado é o cara falar, isso que o Duck Station faz é ruim. Não é não. Joga seu bagulho do jeito que tu gosta, mas entenda que há uma possibilidade de tu elevar isso aí e jogar melhor. Eu já vi gente falar isso, hein? Já vi gente falar que prefere jogar no jogo emulador que não gosta de emulação. Tem gente que está com a mente comida aí, com muita gente aí na internet aí, que está com a mente de todo mundo pra vender seus jogos caros, né? infelizmente tem gente completamente corruída. Mas você que pensa por conta própria, não foi influenciado, joga no videogame, mata, cara, perfeito. Tem gente assim, tem bolha pra isso. Um jogo japonês, os caras querem vender por 400, 500 reais, CD, CD. Pelo amor de Deus, não dá não, mano. Os caras são malucos. Não, mas eu não tiro a razão deles não. Esse jogo aqui, quem quiser comprar na minha mão, eu estou vendendo barato, barato, 5 mil reais. Chegou japonês, para mim, 5 mil reais na minha mão. E se você estiver aqui na live, eu faço por 4.500, é só mandar o salve aí. Olha aí, Sérgio, essa eu vou deixar pra você responder, Sérgio, Odisseia. E aí, Sérgio? Vamos lá, Odisseia. PS1 e Saturno estão no materialismo no Mr. FPGA. É, tem a galera que chama Mr. FPGA de simulador. É porque ele funciona de uma forma diferente, né? Mas no final, o resultado é praticamente o mesmo. É a emulação via hardware, né? É a emulação mais, vamos te dizer assim, é a emulação via hardware, mas é a emulação, cara. Eu já vi um cara, um doutorado em ciência da computação, o cara que estudou mais que todo mundo, mais que esses youtubers aí, o cara falou que é uma emulação. Viu? Quem sou eu com o meu currículo de bosta pra questionar o cara? Pois é, cara. O Mr. FPGA, ele tem uma coisa muito interessante nele, que é a eficiência energética. O que aquilo gasta de energia pra você jogar um jogo e o que eu gastaria no meu computador pra jogar o mesmo jogo? Isso realmente. Ótimo. Só que... Mas e o valor? E o valor dele? O que pega o valor, cara. Pois é, e o valor dele? Uma coisa baratinha. Fala assim, ah, eu compro ali o mesmo preço de um Raspberry Pi. Ele só compra em dólar, mano. Só compra ele em dólar. É, ele é muito puxado. Ele é o preço de um console, praticamente, aí, de geração atual. É 299 dólares, né? É, sei lá. É 299 dólares, cara. É. Aquilo lá, cara. Eu não sei. Se o nosso amigo Odisseia puder falar o valor, aí, de um Mr. FPGA. Então, eu acho que o custo-benefício não se paga, infelizmente. Não se paga. A ideia é ótima, mas... Fora da casa. Pô, se você tem dinheiro pra gastar, compra, cara. Seja feliz. Mas você, igual eu, que ganha pouco, economiza. Compra um console chinês aí. Pô, tem tanta TV Box aí que... Honesta aí no AliExpress que joga lindo. O Odisseia é um cara... Ele sabe que... Ele faz as concessões dele, mas ele sabe. O Odisseia podia estar... Você podia estar aí hoje no nosso papo aqui. Ele sabe as concessões que ele faz, entendeu? Mas ele sabe que o emulador tem muitas mais melhorias, muito melhor que o console, cara. Ele abre mão da melhoria. Ele abre mão. O próximo comentário dele é muito forte, tá? Joga aí o próximo comentário dele. Não, não. O último comentário. O último, o último dele. Odisseia. Muito forte. O nome de simulação é só uma forma de chamar de simulação de rádio com rádio programável. Ele é um... Como é que é? ASIC? ASIC? É aquele tênis que a gente usa pra correr. O próximo comentário é muito forte. O próximo é muito forte, esse comentário dele. O próximo. Manda o próximo. Pronto. O quê? Você tá doido? Uma palavra muito forte que ele usou aí é sentar. Você vai ter que sentar muito, meu amiguinho. Pra levantar essa grana aí, você vai ter que sentar muito. Por exemplo mesmo, a prima mesmo, pra ganhar esse tanto aí, ela fica, acho que uma semana ou mais. Complicado. 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 Ai, meu Deus. Já estamos saindo fora do... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Sérgio. Vai lá, fala lá. Em relação a que você deu da experiência. O Vini até falou lá. Eu gosto de sentar e jogar. Mas isso daí, gente, eu acho que não pode ser levado em consideração a emulação. A emulação não tem culpa nenhuma disso. Não tem nada a ver. Porque eu, por exemplo, aqui eu montei um sistema em que eu pego meu controle de PS3 sem fio, sento no sofá e jogo que nem eu jogo no PUBG. eu não estou sentado numa cadeira com teclado e mouse na minha frente, não. Eu pego um controle sem fio aqui, tem um tecladinho, e sento e escolho o jogo que eu quero jogar e jogo. O que o Sérgio está falando é verdade. Faz igual o Sérgio faz, Vini. Pega um PC, compra aquele gabinete pequeno, faz que é o Dreamcast 2, e joga na sala, no computador. O que eu falei agora, cara, tem, acho que é K-Links, parece, é uma TV Box que foi otimizada para jogos, que vende no AliExpress. Cara, tipo, roda Dreamcast, satisfatoriamente, mas tipo assim, do Play 1 para baixo, mano, roda liso. Roda tudo, né? Eu estou ligado. E eu vejo muita gente, por exemplo, chega e fala assim, a experiência de jogar no aparelho. É bobagem, cara, é uma bobagem. Não, não, não. Presta atenção, eu não tenho essa falta, eu não saberia nem dizer exatamente, de falar assim, ah, eu não tive tal aparelho, então agora, porque eu não tinha dinheiro naquela época, estou aproveitando, né? Estou aproveitando agora para comprar todos os brinquedos e coisas que eu posso comprar agora e vou ter. Eu não tenho isso porque, ah, porque o Sérgio teve tudo. Não. Mas você teve jogo? Ah, eu tive, mas assim, eu... Não. A gente ficou pobre. Na moral, o cara que tem um PC daquele lá, que ele postou a gente em 97. Depois que você está pagando 100 reais na lata de leite, aí você viu que aconteceu. Aí o que acontece? Eu não consigo sentir isso hoje em dia. O cara que chega para mim e fala assim, ah, a experiência de a gente estar com o controle original do Nintendinho na mão, eu olho e penso assim, será que o cara está com o controle de Nintendinho mesmo? Será que ele jogou o controle de Nintendinho na época? Ou era um controle de TurboGamer? TurboGamer? Ou seja, um adendo aí. Você concorda comigo que a experiência de jogar é mais do que você estar com o console na mão, mas você ter o console na época que ele está ali pegando os hypes de jogos e acessórios da época é uma experiência muito maior do que o console da jogada. É a única. Então assim, se tu pega um Atari hoje, não é a mesma experiência que na época. Entendeu? Por mais que você bote na sua cabeça que não é, mano. Não é. É aquilo que eu falei, lembra, na live de Atari lá, Vini, que eu falei que como eu comecei no NES, quando eu vi a Atari eu olhava e falava assim, ah, pra mim não dá, cara, não consigo. Por que não dá, cara? Já tinha Nintendinho, Master System. Por que você joga Atari, pô? Entendeu? É muito sensorial essa percepção, sabe? Essa sensação. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá, gente. Quem falou é... É uma criança botando fogo na casa ali. Ô, Vini, que falou? Fala, Nilson, fala com a gente aí. Agora é você, Sérgio. Oi? Não, pode vir. Rapidinho, já volto. A criança tá botando fogo na casa ali. Peraí. Eu acho assim, Vini, né? Que, cara, igual eu falei com o Sérgio uma vez, né? A emulação tanto do Master System, do Nintendinho, do Play 1, né? Play 1, no Saturno nem tanto, né? O Saturno tá muito... Melhorou muito, mas tem muito a que melhorar. Mas do PlayStation 1, Master System, Mega Drive e NES, cara, a emulação tá no nível que eu acho que não voltar... Na minha opinião, eu não tô forçando ninguém aqui a fazer isso, mas na minha opinião, cara, essa emulação ela evoluiu tanto que eu acho que eu não preciso mais desses consoles, entendeu? Play 1, NES, Master System e Super Nintendo e Mega Drive. A emulação deles estão perfeita, cara. Não tem o que melhorar, cara. Por exemplo, Vini, o Super Nintendo X9, né? O SNES X9, que é o emulador de Super Nintendo. Você tira os slowdowns do jogo, cara. Calma aí, o SNES X9 é entreguista isso aí. É 9x. Ah, não, é o 9x, né? É o 9x. Mas é... Humor. Mas olha só, ele tira, cara, por exemplo, Final Fight 3, lembra o tanto de slowdown que tem um jogo, um jogo magnífico? O que você vai lá? Você vai lá no emulador e aumenta a CPU para 300%. Aí o que acontece? Adeus, slowdowns. Adeus, slowdowns. Aí, cara, como é que eu vou pegar um Super Nintendo de novo, cara? Não tem como, cara. Mas, Neilson, eu vou ser o cara chato aqui agora. Eu vou falar, mas isso é que o criador do jogo queria que você jogasse assim, Neil. Na lentidão? Não, velho. Ela foi programada para ser assim. Não, eu vou te falar por quê. Eu vou te falar por quê que essa do Super Nintendo é lenta. você está ligado que os cartuchos tinham baixa, média e alta qualidade. O negócio lá. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram esse cartucho na média qualidade. Ou seja, eu não sei explicar direito porque eu vi o cara explicando. Mas é tipo assim, tem uns cartuchos que eles eram mais caros um do que o outro. Entendeu? E o cara, a Capcom não quis usar o melhor estilo de cartucho, né? Ah, ele está falando que eu sou mentiroso. Então vai ver, procura para saber que você vai ver, o Vini. Ô, o Vini, não é mentira que ele não está sabendo explicar direito. É porque eu não estou sabendo explicar, eu falei, eu não estou sabendo explicar. Mas, cara, eles usavam uma tecnologia lá que ela não é da melhor qualidade, entendeu? Então, por isso, e não usava chip. Você está ligado que o Final Fight 3 não usa chip nenhum, é só o videogame. É só o console. Sem fita? Sem fita? Não, eu estou falando sem o chip de, aqueles chips adicionais que o Super Nintendo usava, né? Que melhorava os jogos, né, cara? Ô, Nilson, aproveitando que você está falando aí que é importante sobre a melhora dos slowdowns e tudo, a gente vê muitas coletâneas, igual a gente já falou na terceira pergunta aí, que fazem essas coletâneas emuladas, tem uma coletânea que não é barata e que mantém todos os slowdowns que é a coletânea do Mega Man X. Você acredita que a Capcom teve essa moral? Eu lembro disso aí. Absurdista. Joga no Play 5 com o slowdown do Super Nintendo, mano. Ela pegou a coletânea lá dos Mega Man X e aí quando você vai jogar o primeiro Mega Man X que é do Super Nintendo, até os slowdowns do emulador sendo do Super Nintendo. Eu vou falar um negócio assim aqui. Lê o próximo comentário desse Vinícius ali, ó. Porque uma vez eu participei da aprovação posto Xanga. O próximo comentário é muito forte do Vinícius aí, ó. Meu Deus do céu. Não, o X9 é um memorador cagueta. Play 1 era burro, só que vai incomodar com o leitor e já cria o câncer. Realmente, cara. Leitor do Playstation é uma porcaria, cara. Volta de Discman, pô, funciona. Deixa eu ver o seguinte aqui. Grádios 3 sem slowdown perde a alma. Virou outro jogo. É igual o... Eu ficava... Eu zoava o vídeo O que o Odisseia falou faz sentido, presta atenção, Deus. Isso daí é porque... Oi. Não, peraí, rapidinho. Decide aí quem vai falar. Não, peraí, rapidinho. É o seguinte. O... Não, o Grádio não. A questão do Super Ghost Ghost. Eu zoava os amigos meus, zoava que era Super Lento ou Ghost. Que eles ficavam putos porque tem a versão do Ghost em Ghost do Mega que não tem slowdown. Aí eu falei, rapaz, você fica jogando Super Lento ou Ghost. Rapaz, quando eu falava Lento ou Ghost, os caras ficavam veneno comigo, velho. Você é louco. E aí eu sou um esposo com o Solo Wars ali. Eu falava de sueira, velho. Mas assim, em relação a quem tá falando aí do Grádio, por exemplo... Aí, ó. É isso aí, ó. O Odisseia já falou isso aí, ó. Fala aí. Caralho, caralho. Pode falar, pô. Quem tá falando em relação ao Grádio é o seguinte. Ele chega num nível de slowdown tão grande que o slowdown te ajuda a passar naquele momento. Você tá entendendo? Então, ele foi programado pra ser daquele jeito mesmo. Já que vai ter slowdown, então eu vou mexer a fase aqui de coisa e vai jogar muito... O videogame não aguenta. Você tá ligado que o Super Nintendo não aguentava aquele tanto de troço na tela, velho. Eu sei. Mas assim, pra não ficar o jogo água com açúcar, os caras jogavam coisa bem cheia mesmo pra dar um slowdown. Dá um momentozinho de açãozinha ali. Existem momentos de o slowdown do Grádio 3 passa. Agora, quer ver um slowdown que não passa? O slowdown do Final Fight que você deu o exemplo. Não é necessário ter um slowdown. E aquele Mickey, Magical Quest, eu acho. Primeiro. Quando o Mickey pega naquela caixinha e puxa, aí cai um monte de maçãzinho, um monte de coisinha. É aquilo que eu te falei. Dá um slowdown pesadíssimo. Não, mas é porque eu te falei, o Super Nintendo quando tem muita coisa em tela, ele fica lento por causa do processador dele, cara. Thunder Force tem slowdown? Nada. Prossiga, amigo. Eu só queria saber essa resposta. É a força do Mega, filho. Prossiga, prossiga, prossiga. Não, agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o Odisseia aí, é isso aí que eu disser. É o estilo low home e high home. Isso aí, ó. Os caras, no Final Fight, eles usaram uma home intermediária, que não era nem high e nem low, entendeu? Mas essa aí é a intermediária, eu sei qual, é o marrom, marromeno. Só tive acesso a Game Boy e já outros jogos Super Nintendo que não tinha aqui na cidade por emulador. Só a favor, as pessoas têm medo da liberdade para... É, ficou mais ou menos... Eu entendi sua pergunta, mas... Entendi, entendi. Eu nunca ia conhecer Final Fantasy, Chrono Trigger e... Se não fosse emulador aí, tá vendo, Sérgio? Quantas pessoas aí não jogaram Chrono Trigger em português? Martim, seja bem-vindo, você é novo no canal, cara? Eu nunca vi você comentando aqui, cara. Martins Design. Martins, distribuidor aí de coisa aí. Ah, o pessoal tá turbinando os jogos de SNES usando SA1, chip do Super Mario RPG sim, botaram no Contra, botaram no Gradius 3 que você falou aí, tiraram os slowdowns. Eu sei quem é o Martins. Tiraram os slowdowns. É o Humberto? É o Humberto, não conheço. Hoje eu jogo emulador direto... Olha lá, hoje eu jogo de emulador direto no PC ou pelo índice travado. Peito cabeludo? Peito cabeludo com balacã. Tá assistindo, cara, a novela ainda é boa. Ter o console real é massa, mas não é melhor do que em jogo emulador. O certo é se divertir, realmente, é isso aí, cara, é isso aí. Você terminou, Sérgio? Você falou que você ia falar lá, e aí? É, já até me perdi aqui, mas é isso aí, tá beleza. Vamos, vamos se vamos. Você não falou, eu lembro que você não falou não, hein? Falou. Vamos para a pergunta polêmica aí, por isso aí. Eu falei cinco vezes, mas ele falou, agora pergunta mal formulada, mal formulada, hein, galera? É agora, hein? Bom, vou me explicar, tá bom, não é mal formulada, eu vou me explicar depois, tal. Ó, para a Nintendo, os emuladores são a grande ameaça para os direitos dos desenvolvedores de jogos, né? quando ela lançou o NES ou o Super Nintendo Mini também era via emulação, só que a hardware. A hipocrisia reina na indústria dos games, né? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu vou... Não, peraí, antes de... antes de eu... antes de eu... vou me... como é que fala? Eu até perdi agora. o que eu quero dizer é o seguinte... Você tá nervoso, né, Wilson? Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte, como que eu formulei essa pergunta? Formulei essa pergunta é porque a Nintendo... O que aconteceu? A Nintendo, você sabe que ela fez a caça nos sites de ROMs, fechou vários sites de ROMs, né? Meus sites preferidos de ROMs aí, ou seja, né? Nossos sites preferidos de ROMs, que nós abaixávamos nossas ISO, venderam... Peraí, prenderam... Prenderam os caras... Prenderam os caras que... que tiveram que pagar lá a Nintendo, se ferraram bonito, entendeu? E... Eu acho uma palhaçada, cara, entendeu? Eu acho que é palhaçada, cara. Porque... Porque, olha só, além dela usufruir da emulação dos caras, né? Fez a emulação via radio, mas é a emulação de qualquer jeito, ela ainda... Alguns jogos que as pessoas pedem pra ela colocar lá no negócio online dela, como é que é o nome? Na loja da Nintendo? Nintendo Online? Fala que a loja não existe mais, o Virtual Console já não existe mais. o Virtual... É, eu lembro que a loja... Eu sei que a loja online, muita gente pede vários jogos, né? Que é do Super Nintendo, do NES, só que ela não coloca, cara, ela não coloca, né? Ela não coloca e também não... E cobra caro nos jogos e as ronzas, aí os caras ficam putos. Coisa que é pra valer, sei lá, cinco, três dólares, os caras querem cobrar metade do valor aí em jogos antigos. E outra, né? Os próprios... Pra você ver que a emulação, o NES, o NES e o Super Nintendo... o Nintendinho Mini e o Super Nintendo Mini, os caras colocaram front-end... Não sei se você viu, Sérgio. Colocaram front-end novo, né? Aqueles com capinha, aí colocaram Mami, colocaram TurboGrafx, colocaram um monte de coisa nesses consoles aí, cara. A galera que... O meu também é desbloqueado. E aí? Agora pode falar aí. Vamos lá, posso começar? Deixa eu só falar rapidinho. Para mim, basicamente, é o seguinte, vou ser bem rápido. A Nintendo está certa, ela não está errada, porque é propriedade intelectual dela. Ela, na verdade, não tem nada que a ver com a emulação. Emulação não é o problema da Nintendo. É o problema da Nintendo é os jogos dela. Porque o emulador... Meu amigo, se você tiver a capacidade de usar uma engenharia reversa e criar um sistema, um arquivo que vai simular aquele videogame da Nintendo, parabéns para você. Mas... A Nintendo não pode botar a mão em nada. Isso é problema. Se o cara inventou a roda, se você olhar a roda e conseguir replicar ela só de olhar ali, tudo ali, beleza. Agora, ela está certa. Ela tem que caçar mesmo os caras. Mas a gente sabe, depois que está na internet, já era. Não tem jeito, gente. Vazou o vídeo da Sicarelli, todo mundo. Se você caçar aí, até hoje, você deve achar esse vídeo em algum canto da internet. Então, depois que a mão está lá... Oi? Onze dedos? É, onze dedos. E o Metroid, o Metroid saiu aí do Nintendo Switch, acho que dez dias antes do lançamento, vazou. Já era. Espalhou. Em relação à coisa antiga, ela não perde tanto. Mas coisa nova, ela tem que correr atrás. Não tem jeito. Ainda mais que ela lançou um sistema defasado, que é o Nintendo Switch. Ele não é uma máquina de ponta. Em opinião, a Nintendo está dando refresh dos IPs, porque, salvo engano, existem países onde a ponta de corte de abandonar é curta. Ela fazendo isso, ela sinaliza que está usando os seus IPs abandonados. É verdade. O que você acha disso? Sobre as políticas de processo de punição, ela usa a punição severa como exemplo. É Ziz, elege o bode espiador e... Exatamente. É isso aí que eu queria. Onde, sinceramente, vai demonstrar o resto do mundo pelo mesmo caminho. É. É, exatamente isso. Uma coisa que eu achei controverso, sabe o que foi? Uma coisa muito estranha foi a Sony em relação ao Bling. Cara, a Bling, ela simplesmente criou o emulador. A Sony não tinha nada para se meter. Eu não sei como é que a Sony conseguiu ganhar. Eu acho que ela só ganhou porque elas devem ter pago por fora esses caras, os caras perderam ali, entendeu? Ou porque a Bling estava com o esquema de botar lá Gran Turismo 2, Tekken 3... O problema do Bling é que eles vendiam Metal Gear, Gran Turismo e um outro jogo lá, o Tekken 3... Não, eles não vendiam o jogo, eles vendiam o emulador para aquele jogo. Vendiam o emulador junto com o jogo, pô. Estou te falando que é... Não. E depois fizeram um hack disso aí disponibilizado na internet, mas o jogo você tinha que ter separado, era só um boot para o jogo. Era um boot para o jogo. Ah, sim. O oficial, né? O oficial. Essa história eu achei muito, muito esquisita, muito estranha. Cara, terminou? Pode ir lá. A minha briga com o Sérgio para falar é porque acho que a gente ia tocar no mesmo assunto porque quem brigou com o emulador foi só a Sony. Lá nos idos do final da década de 90 com 2000, com a Blin, por causa do emulador Blin, que era vendido e tudo mais, perdeu judicialmente. E minha treta com a questão 8 não é nem que a questão da Nintendo, assim. Porque assim, quando você sinta a Nintendo falando de emulador e sua ameaça, a Nintendo nunca atacou o emulador. Na verdade, acho que a única empresa, né, Sérgio, que atacou o emulador foi a Sony. Foi a Sony judicialmente, que aí nasce essa lei de você poder ter a ROM só por 24 horas, nasce desse processo, inclusive, a partir desse processo contra a Blin, que nasceu essa lei aí, que eu acho que não é em todos os países, é só nos Estados Unidos, eu acho. Já está acabando, Sérgio, falta duas perguntas, calma lá. Você ter a ROM até 24 horas, né, e assim, a Nintendo está super correta, concordo com o que o Sérgio falou, e assim, ela, pelo menos, nos consoles mini dela, ela usou um emulador criado por ela, uma front-end muito bacana, a ProSol, mas é emulação. Sim, criada por ela, mas a Nintendo nunca atacou o emulador. A Nintendo ataca, quem usa as ROMs dela ganha dinheiro em cima das ROMs dela. Não, inclusive, não é só as ROMs dela, não, ela, por mais que estejam as ROMs dela lá, ela ferrou com o Sérgio que tem um monte de ROM lá de antigaço, né, cara? Claro, porque os caras ficaram com medo e tá certo, cara, os caras estão disponibilizando de forma legal. Os caras têm que pagar nove milhões, Vini, nove milhões, Vini. Cara, é o risco que se corre. Caraca, de dólar ainda, de dólar, não tô falando de real, não. Eu não sou contra. Em relação aos consoles mini, cara, eu sou super a favor deles como preservação, como uma celebração pra quem é fã de um determinado console. A Nintendo fez isso de forma excelente com o Nintendo e com o Super Nintendo mini, porque eles reuniram, dentro da coletânea tão rica, jogos ali que valiam a pena você ter e jogar, experiência maravilhosa, tem esses consoles mini, mesmo quem não hackear esses consoles... Hoje não vale a pena. Não, hoje não, porque hoje os caras estão cobrando a favor. O cara quer mil real no emulador, pô, era 39 dólares, pô, super honesto, na época 39 dólares era super honesto, hoje não, hoje você não compra novo mais, não se vende em loja mais. A Sony, pelo contrário, foi engraçado, com o PS Mini, o PlayStation 1 Mini, porque... Falou, de um grupo famoso de fazer emuladores... Olha aí, Vini, olha isso, olha aí, olha aí, olha aí o Lucas que falou aí, curtia mais a Sony, mas agora eu sou Microsoft, com todo mundo. Tá vendo? Não, não discordo de você, cara. Cara, se o Game Pass, o Game Pass é muito bom, cara. Muito bom, cara. É muito bom. Mas enfim, em resumo, hipocrisia, eu acho uma palavra muito forte, porque quando a gente fala de emulador, né, porque a empresa não perde com emulador, a empresa perde quando a ROM vaza, né, a ROM vaza, aí ele perde com o software, mas é isso. Beleza. Deixa eu ler aqui os últimos... A ideia inicial era vender 100 pacotes de jogos, né, ela lhe falou, né, acho que ele tá falando do Mini, né? Ah, do Mini? Depois vendia o disco para cada um dos três jogos, não entendi. Ah, não, é do Blin, ele tá falando do Blin. Ah, do Blin, do Blin. É, o GT2, olha lá, Metal Gear Solid e Tekken 3. Sim, Tekken 3. Era exatamente esses jogos. Sony não ganhava, mas ela processava o tempo inteiro e o Blin não aguentou e se defendeu tanto. Na verdade, o Blin teve que sumir, cara, tipo assim, eles ganharam lá, pagaram o que tinham que pagar e não puderam continuar o Blin, né? É, o Mini Mega também é muito bonito, mas é emulação, cara. É emulação. Não, o Mini Mega Drive, o 1, cara, o PlayStation 1, a construção, a forma como ele é vendido, o físico dele é maravilhoso, mas os caras colocaram o emulador, a C50. Horrível. 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 A galera fala, o Auto Blin salva. O Auto Blin salva. Não, você sabe o que os caras fizeram? É isso que eu estou te falando. O NES lá e o Super Nintendo, que é o mesmo rado é, só muda a carcaça, os caras colocaram emulador de PlayStation e roda melhor, roda melhor no negócio da Nintendo do que da Sony. Lembrando, a disputa é com o software original do PlayStation Mini. Aí, quando você coloca o Auto Blin, o console, ele é mais parrudo do que os da Nintendo. Então, ele fica mais... Responde o Martins aí. Tem gente pagando 300 reais em colet... Pô, o cara já falou mal de mim. E coletando demais 300 lá do Twitch, com o dinheiro eu compro e rodo... Não, cara, eu não discuto. Você está certo. Eu paguei... Eu não paguei 300 reais, eu paguei... 160 que eu comprei da China. No Shopping tem uns jogos baratos da China. Sim. Só que, cara, tipo assim, eu comprei porque eu sou fã de Mario 64 Infinito e eu queria ter essa cópia pra mim. Mas, assim, o cara que só jogar... Pô, Mario Sunshine, Mario Galaxy, pô, você roda fácil, mano. No próprio Wii, com esse dinheiro, você compra o Wii, tá ligado? Eu não vou tirar a razão. Eu comprei. Mas eu sou idiota. Mas é verdade mesmo, cara, o Master 6 aqui no Brasil foi sucesso. O cara dizer que não foi é doente, mano. No Japão não foi? Beleza, mas você não mora no Japão, você mora no Brasil, pô. Sérgio vai discordar. Fala, Sérgio. Não, não, não é discordar não. Me lembrei de uma coisa aqui. Quando eu estava conversando naquele assunto de purismo, o cara é purista, o cara quer... O jeito que é original. Se você for levar em consideração isso, muitas empresas que retrai o jogo novamente, eles não estão ligando nem aí pra isso. Você pega a Nintendo com essa coletânea, o Vini joga Mario 64. Tem Mario 64 aí, não tem, Vini? Tenho. Você joga com a qualidade de imagem de Nintendo 64 ou você joga com a qualidade de emulador? Cara, eu estou jogando mais Mario 64, sabe aonde? No Nintendo 3DS. Eu falo assim, mas a imagem que você tem do Mario 64. Ela é limpa, não é? Limpa, limpa. White screen e tudo mais. Então, o... Na coletânea, na coletânea, a tela original, a resolução original, não dá pra esticar nenhum. Gente, eu vou ter que sair, porque eu estou com a minha pequenininha aqui, ela está... Falta duas perguntas, você sabe, né? Falta duas perguntas pra terminar. É só falar uma coisa pra fechar, rapidinho. Vocês já jogaram Knights de PS3? Não. Só vi. Ele foi feito um remaster nele, ele ficou em alta resolução, em 1080p, seja lá o que for. No emulador, eu jogo em 1080p, no emulador de PS3. Nele tem uma opção lá pra você jogar a versão de Sega Saturn. você joga o jogo com aquele gráfico, aquele polígono reduzido do Saturn, só que o jogo está em alta resolução. Então, deixa eu... Hein? Deixa eu responder logo, então, fazer a pergunta pra você, você responde e vai embora, pô. Tá. Ó, Phil Spencer, chefe executivo da divisão Xbox, defende a emulação como forma de preservar os jogos e que ele concorda a respeito da necessidade de ter alguns sistemas para manter os jogos antigos acessíveis. Na medida do possível, você concorda ou discorda com tal afirmação do famoso Phil Spencer aí? Eu concordo. Eu acho que é uma ótima ideia por questão de ter muita gente que a gente falou no início. Não conhece. Então, se as empresas puderem divulgar isso de uma forma assim, trazer pra galera, é melhor. Eu vou fazer logo a última aí pra você ir embora, então. Tá bom. pra muitos gamers, né? O fato de emular é algo extremamente sem honra, né, cara? Sem essência e que fere todas as bases da comunidade de jogadores. Olha só, hein? Porém, outros veem a emulação como real ato de ampliação de horizontes e divulgação de jogos de outrora que estavam enterrados, ou seja, concorda ou distorra com tal opinião, cara? Cara, eu discordo de ser sem honra porque você só vai ter honra se você teve grana pra gastar naquilo que você está jogando. Mas é aquilo, como é que fala? Gourmetizando os consoles, né? É o nome do título. É o título da galera. E eu acho assim, se você está gastando, então eu estou jogando melhor do que você. Não é bem assim. Não é. Eu tenho a certeza de que eu estou jogando melhor pelo exemplo que eu dei lá atrás de Legacy of Camp. É a mesma coisa que o cara afirmar que o Legacy of Camp do Playstation é melhor que o do Dreamcast jogando em baixa resolução. Se eu posso jogar aquele jogo antigo em alta, qual o problema disso, gente? Não tem problema nenhum. Está ali. Outra coisa aqui, pensa... Ah, uma coisa que eu botei aqui, pense no mundo onde emulação não existe. Um mundo paralelo. Pelo amor de Deus. Pensa no... Como é que é o nome do filme lá do Doutor Estranho? Um mundo triste, né, Vini? Gente, imagina... Muito triste que ninguém ia conhecer os jogos. Ninguém ia conhecer os jogos, como é que fala, os Riddell Games, né? As pérolas que ficaram escondidas e tal. Estava ferrado, meu irmão. Então, meu amigo, eu agradeço de poder jogar Cadillac, jogar Vendetta. Então se despede aí da galera aí, então. Jogar Robocop. Robocop da Data East, meu amigo. Quem é Riddell? Um bom jogo. Um bom jogo de arcade, hein? Ah, gente. Se despede aí, fala do seu canal aí. Desculpa ficar meio acelerado assim. Canal Game Office, quem puder visitar aí, deixa aí, Nilce, na descrição aí do chat. Hoje eu não tive nem acesso ao chat. E é isso aí. Quem puder... É só escrever do jeito que tá aqui, do seu jeito aqui. Só que tem um monte de Game Office. É, tem um monte de Game Office, só que o dele é com a cadeirinha. Preto com a cadeirinha. O dele é o preto com a cadeirinha que tem vídeo todo dia. é o dele. É, mas quanto mais pessoas se inscrever lá, melhor, né? Porque aí empolga a gente de fazer mais vídeos, mais conteúdo. Você está de muito cuidado? Valeu, obrigado aí, cara. Vai lá, mano. É tempo mesmo. Vou lá, gente. Obrigadão. Termina aí o papo aí. Fala, fala aí, que aí depois eu vou assistir. Falou, até mais. Valeu, falou. E aí, Vini? Vai responder aí o... 9 e 10? 9 e 10? Dá 9. Dá 9, né? Não, primeiro... Isso, da primeira dá 9. Cara, eu até mencionei, né? Sobre o Phil Spencer, sobre ele ter, recentemente, ter feito comentário, né? Que tudo que era... Tudo que era possível através da técnica e da legalidade já foi... Ele já trouxe ali para o Xbox, né? E eu acho isso muito bacana, cara. Porque, assim... A gente tem muita questão legal, tem jogo de empresa que não quer soltar, que quer ganhar muito dinheiro em cima. Vai ter jogo que vai ser muito difícil trazer. Mas o máximo que puder trazer numa plataforma atual, cara, muito bom. Muito bom. Cara, eu acho que o Phil Spencer foi muito inteligente porque todos os consoles da Microsoft têm retrocompatibilidade e, cara, isso traz uma biblioteca... Por exemplo, não está saindo um jogo muito bom. Aí, por exemplo, o Series X agora, né, Ovin? E o X e o S, né? Sai muito jogo de Xbox 360 aprimorado. Ou seja, aqueles jogos que rodavam 30 frames no Xbox, agora rodam 60, 120, com upscale de 1.144p, que é 2K, se não engano, né? 2K, não é isso? E isso destrava o frame rate e o pautora. Ou seja, é uns plus que, tipo assim, se você já tem o jogo, você só coloca no console e já tem esse melhoramento. Não é igual a Sony que você tem que comprar o jogo de novo. Por isso que a Microsoft está ganhando muito espaço com isso, cara. Fui inteligente. A Sony essa semana deu um passo que eu gostei em partes, né? Por exemplo, se você, no ecossistema Sony, você já tem algum jogo da Playstation Classics, né, Play 1, Play 2, Play 1, Play 1 no caso, né? Se você já tiver comprado, se por ventura ela for para a nova PSN, esse jogo, você pode baixar de graça sem ter a PSN Plus. Aí, ó, o Sérgio, vou falar rapidinho aqui, o Sérgio tivesse chegado na hora, os 15 minutos que faltou, que ele demorou, é os 15 minutos que era para a gente terminar, né? Não chegou, tá vendo? O mal dele é esse. Ele vai ver depois da live, eu já estou falando logo aqui. Mas o que o Lohan está dizendo que o Phil Spencer, claro, defende o Retro porque tem que topar o buraco de falta do lançamento do Microsoft. Não é bem assim, Lohan. E também, você está ligado que a Nintendo também faz isso. E não é de hoje, bem antes da Microsoft. São outros caminhos, são outros caminhos. É, bem antes, cara. Não, não é isso, cara. Você também, você sabe, você é nintendista, você é umista. Pois é, mano. Ó, a Nintendo hoje é portátil, como é que é? Portátilzeira, né? Videogame, videogame, Microsoft e Sony. E é isso. E aí, cara? Responde o macho de System aí. Cara, então, vai de cada um. Pra mim, o console que eu estou mais jogando atualmente é o Switch. Em termos de lançamento, são jogos que me agradam mais. Só é mais de cada um, cara. É mais de cada um. Ó, a Nintendo hoje está com o melhor, a Nintendo hoje está com o melhor JRPG dos últimos anos. Não, a Nintendo foi esperta. Exclusive. Pra mim, Vini, pra mim a Nintendo foi esperta no seguinte, o que que ela mais vendia? Era portátil. E os consoles dela de mesa iam mal, que era o Wii U na época. E ela, o 3DS vendendo igual água. O que que ela fez? Foi fazer um portátil híbrido, videogame e portátil. Deu certo. Exatamente. Olha, na toa que vai ser o console logo, logo mais vendido da história, né? O Nintendo sempre teve retro, só o Switch que não tem. É verdade isso? Sim, sim. O console saiu, não entrou no Switch. É mesmo, cara? Sério mesmo, sim? Retro via o Nintendo Online, mas aí você depende da Nintendo disponibilizar os jogos. E a biblioteca ficou zoada. Aí é difícil, hein? Acho que o Wii tem emulador de Saturno, não sei, cara. Nunca emulei o Wii, cara. Tem, tem, tem. Na época não era bom, não. Não sei hoje. O Wii U tem em retrô de Wii, 3DS, DS, DS com GBA, quando ela podia botar, ela botava. Cara, eu vou te falar, é muito bom jogar DS no Wii U, cara. Muito bom. Mas, você terminou o negócio do lado do Phil Spencer? Terminei, terminei. Bom, é o que eu disse, né? Ele foi inteligente, né, cara? Eu já falei. O cara foi, foi, fez uma jogada de mestre, né, cara? Cara, o Xbox, lembra quando saiu o Xbox One? Que tinha aquela papagaiada que até o disco físico... De TV, né? De TV, TV. Nossa, estragou o videogame, cara. O disco físico só podia ter um dono. Pensar que essa empresa que tinha essa mentalidade de bosta tem essa mentalidade de hoje. Mas, mas ela teve que tomar um baque, né? O Xbox One não vender nada pra ela fazer isso aí, né? Ou seja, foi aquele Dom Métric, né? Acho que é isso, né? Aquele cara, aquele cara tem... O cara só falava merda, o cara só falava cocô, cara. Não, você... O cara chegou a falar bem assim, você, você quer um... Não quer jogar offline? Quer jogar offline? Compre um 360. Aí tá de sacanagem o cara falar um negócio desse, mano. Visão de mercado zero. Tá igual a visão de mercado do cara que ficar na cega lá na época do Saturno. Só falava cocô, aquele cara, mano. Esqueci o nome do cara agora. Eu sei quem é esse negócio, mano. Mas vamos lá pra última logo aqui, pra nós encerrar logo, Vini. É, para muitos... É, você acha que já... Para muitos games, né? De fato, emular algo extremamente sem honra, sem essência e que fere todas as bases da comunidade de jogadores. Se é que você existe, né, Vini? Porém, outros veem a emulação como real ato de ampliação de horizontes e divulgação de jogos que outrora estavam enterrados. Você concorda ou discorre com tal opinião, Vini? É, o cara que chega pra mim e fala que não tem honra emular. Falei, caramba, é um samurai, né? Honrado é esse, meu parceiro? Ué, tem que... Você tá ligado que tem cara que fala isso, né, velho? Os caras falam mesmo. Cara, mano, é o que a gente... Acho que essa pergunta aí a gente respondeu no decorrer da live. Sim. Joga do jeito que... Se você quiser, né? Se você quiser, né? Olha, o cara da TV de tubo, mano... Joga. Você tá se divertindo? Cara, da hora. Não vem falar para o seu amiguinho que tá emolando, não. E outra coisa. Se porventura um dia você quiser jogar um jogo e você não tiver ele, não vai te doer, mano. Já viu o cara falar bem assim, Vini? Vai te doer. Já viu o cara falar bem assim, Vini? Não é a mesma coisa, não. Nossa, mano. Cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que eu terei jogar aqueles jogos de bosta que o Alex joga um 3DO. Cadê seu 3DO? Cadê o jogo? Você vai passar vontade pra quem, meu consagrado? choca do jeito que dá. Cara, você não vai morrer. Não vai cair sua mão. O cara prefere comprar um Neo Geo do que emulado. Não, se o cara puder, tiver grana pra isso, o cara faça. Mas, cara, o preço... Cara, o café tá 15 reais no supermercado, meu parceiro. Comprar console hoje é um convite pra você passar fome. Pois é. Mas, esse lance aí, cara, eu acho assim, essa pergunta aí, né? Vini, eu acho que isso não existe, esse negócio de ferir honra, de comunidade gamer, cara. É aquilo que a gente falou, isso é bobagem, mano. Cara, é um NPC de cego, tá ligado? Não, tem uns caras que inventam uns negócios, cara, que, sei lá, mano, não sei que diabos é isso não, mano. É aquilo que eu te falei, a jogatina, ela não pode ser... Ela não pode ser inferiorizada, não, cara. Não importa por onde você vai jogar, cara. Igual o Vini falou, você vai jogar no console, você vai jogar no emulador, você vai jogar no mister aí, né? Nossa, eu tenho um mister. Tudo bem, amigo. A nuvem. A nuvem. Existe uma nova possibilidade, a nuvem agora. É, agora... E agora eu quero ver, né? Você tá falando a nuvem, que você não tem videogame, e não tem nada. Você só pega o controle, a TV e joga, pô. E aí? Tem gente falando da Xbox Cloud, inclusive. Ah, esse povo que joga força no celular, não vai ser lasca. Não, cara, é um negócio... É um negócio inacreditável, cara. Uns lances que... Tem uns caras que, sei lá, parece que os caras não cresceram a mente dos caras. Tá lá na quinta série ainda, mano. Tá lá na console walls de Mega Drive e Super Nintendo ainda. É aquela. Existem dois grupos de pessoas dos consolistas. A galera que realmente curte esse glamour. Pô, massa. Consegue sustentar a hora. E tem a galera que tá com a mente corruída numa galerinha da internet que quer ganhar dinheiro em cima deles. Vini, despedidas finais, meu amigo. Se despeça pra nós irem embora. Cara, fiquei muito feliz, cara, com os comentários, a galera aí discutindo, bacana. Caras novas, Neyus. Temos caras novas aí hoje. Entrou aí, ó. Hoje bateu 14. Foi 14 pessoas. Infelizmente, não passamos das 14 de novo. Empatamos com o Dino Crisis. E chegamos a 205 inscritos, Vini. Muito bom. Tá melhorando, tá melhorando o canal. Tá indo, tá indo. Então, vocês que façam essa conversa ficar melhor, continuem, compartilhem. Compartilhem com a galera que gostou. Martins, Grande Martins, Odisseia. Cara, gostaram do conteúdo? Compartilha pros seus amigos. Fazer essa conversa semanal, né, Neyus? Ser mais divertido, ser mais inscrito. Vamos compartilhar pra o canal chegar a mil inscritos aí, né, cara? Pra nós ter uma conversa bacana com todo mundo, o pessoal conhecer o canal, conhecer eu, Vini e o Sérgio, que sempre estão fazendo aqui, né, cara? A gente briga, muito briga. Mas é assim, gente. Logo, logo, eu vou voltar com... Logo, logo, eu vou voltar com as lives de jogatina e aí o Papo Retro vai ser quinzenal, vai encher o soco de... encher o chaco de vocês toda semana. É uma honra estar aqui conversar daquilo que a gente gosta e conhecer essas pessoas maravilhosas aí, ó. Galera, o que que... troca uma ideia comigo aí, ó. O meu Insta é o mesmo que tá aí na tela, Vini3DS. Cola lá que nós troca uma ideia. Arroba, né? Arroba Vini3DS. Isso. Galera, vamos se medindo aqui. Já temos 2 horas e 24 minutos, né, de live. Nosso amigo Sérgio já teve que sair por problemas pessoais, né? Vamos lá. Eu quero agradecer a todo mundo aí que tá na live, né? O Lohan, o Odisseia, o canal Mega Drive. Quem mais? Deixa eu ver. O Alex, o Martins, né? É novo aí, entrou. Entrou os pessoas novos aí, né? E o Lucas, quem mais? O Oráculo, que saiu antes, que já saiu, que teve que sair. Foi dormir logo, né? Tem uns caravé aí, cara. Tem que dormir cedo. É nóis. Seu descarado. O Jefferson, quem mais? Todo mundo aí, galera, que tava na live. Quero agradecer vocês a todos aí. Meu amigo Nilson, né? O José, todo mundo aí que tá na live aí, cara, ó. Um grande abraço e até a próxima live, galera, ó. Fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.